Olá, Terracos! Como é que cê tá? Tá começando mais uma Inteligência Limitada. Eu sou Rogério Vilela e tô aqui com o Whindersson Nunes. Já está valendo agora? Já está valendo agora, porque estávamos falando várias coisas aqui sobre aviões, sonhos e cachorro. Não, cachorro não, né? Ah, agora só conversando. E olha o seguinte, chama Inteligência Limitada, porque a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com uma história de vida mais legal que a minha. Hoje não é diferente o meu brother, que faz tempo que a gente tá pra conversar. A gente, cara, eu acho que a gente tem uma relação que é assim, a gente mal se encontra, mas a gente troca ideia e fala, cara, eu gosto de você, eu gosto de você. Ah, vamos falar, vamos. E aí hoje deu certo, né, cara? A gente se encontra muito pouco, cara, né? E o mundo é muito pequeno, viu? Pra falar a verdade, é muito pequeno, porque na época do mundo canibal, cara, assim, época que eu não tinha, eu não produzia nada, não... O mundo canibal você devia ter uns, foi lá, começo dos anos 2000, né? É. Você devia, você tinha quantos anos? Cara, nos anos 2000, ali, ali no... 2001. Vamos dizer. Não, quando você conheceu? Quando eu conheci, era quando eu comecei a ter acesso a computador, eu já tinha, eu já... Eu acho que já era um... O mundo canibal já tinha uma época, já tinha uma história nesse tempo, entendeu? Começou em 99. É, não foi quando começou, eu não sou de 95. Caramba, velho. Minha mulher é de 93. É, cara, a gente... É, outra geração. O tempo tá passando também, porque eu agora, eu daqui 4 anos, eu tô com 30 anos já. Caramba, entendeu? Daqui 4 anos, eu tô com 30 anos, o tempo tá passando. Tá passando. E aí, quando... Nessa época, eu comecei a ter acesso a computador e tal. Tipo o lighthouse, assim? Aham, aham. E telecentro comunitário, aquelas paradinhas de botar as crianças pra usar cada um meia hora, tá ligado? Sim. E aí, eu comecei a descobrir o mundo canibal e aquela febre, né, que era, porque você sempre tinha muitos vídeos, era tipo 500 vídeos. Aí, meu amigo... E demorava pra carregar, não demorava? É, e meu amigo tinha uma internet que era melhor, assim. Então, tipo, ele deixava a noite baixando de madrugada, aí, quando era de manhã, a gente ia assistir. Aí, tinha uns 15, assim, já pra assistir. E aí, eu tava mostrando pra Maria esses dias. Dona Isildo, mostrando, não conhecia e tal. Porque ela era mais nova. É, e aí, ia adorando. Nossa, ele é estressado. É. Isso e aquilo e eu... Enfiou meu final de semana! Cara, eu adorava aquele negócio. Aquele negócio virou vagia, fogo? As coisas... Aqui, ó... Aqui, ó... Maloqueiro pro pai, cara, lembra? É, exatamente. E agora, tamo aqui, mano. Porque é muito louco, cara. Tamo aqui, ó o tanto que o mundo é pequeno. E aí, a gente se fala pouco, né? E outra, a gente participava num grupo de YouTube, lembra? Aham. Na época que dá like um vídeo no outro, né? Eu, você, Castanhar, uma galera... A gente tentando se... Não, mas um dava like no vídeo do outro... Eu não sei por que, naquela época, adiantava muito, né? Ajudava o canal. Não é que houve um tempo em que... Houve um tempo em que as coisas davam certo, entendeu? É, que a gente se controlava. Sabe, que você clicava em algo e ele prestava. Hoje em dia, as redes sociais não fazem mais nada do que a gente quer que faça. Você posta, ele não mostra. Você comenta, ele não aparece. Você... Cadê meu comentário? Não tá lá. Ele só te mostra quem te odeia. Ele derruba quando você tá falando de um assunto que não tem nada a ver. É. Aí é discurso de ódio. Mas eu tô falando da minha sogra, cara. É, eu tô falando normal aqui, pô. É desse jeito. E aí, a gente tinha esse grupo, eu lembro. E eu lembro que eu tava fazendo um especial de final de ano, que eu pedia pra todo mundo do grupo lá mandar um videozinho. Aí você mandou, posso mandar também? Eu falei, claro. Olha só, o Whindersson pedindo pra mim. Posso mandar um video pra participar também? E ó, o primeiro show que eu fiz em São Paulo foi no Bar ao vivo. Pra 14 pessoas. Pra 14 pessoas. Show difícil pra caramba, né, cara? É doido, galera. Aquele que você tinha que cavar, cara. Nossa, a galera... Eu acho que tem... Segunda-feira. Eu acho que é grupo de ódio também. Eu acho que a galera se reúne pra olhar pra uma pessoa e falar assim, eu vou matar o sonho dele agora. Pode contar qualquer piada que eu não tô nem aí, minha amiga. Não vou morrer, não. Mano, era difícil aquela... Segunda-feira. Quem vai pra um bar pra segunda-feira pra não rir, né? Os caras assim, ó. E a gente entrava, entrava lá. Posso fazer? Vai lá fazer, cara. Vai enfrentar os caras lá. Você tava começando lá? Começando, tentando. Entender o que era palco, né? Não tinha nenhuma noção de palco. Você fez quanto? Devia ter feito cinco, dez? Já foi o comecinho? Não, é. Acho que foi cinco mesmo. Cinco foi só pra... Caramba. E como que você começou? Essa ideia de fazer palco era antiga? Desde que você começou a fazer vídeo ou não? Foi uma coisa que você falou, é um caminho natural? Não, os amigos me chamaram. Eu sempre fui muito aberto a possibilidades, entendeu? Assim, eu não... Hoje eu sei que eu cheguei até aqui vivendo de possibilidades, entendeu? Na época eu não entendia isso, né? Mas hoje eu sei que sim. E aí os caras me chamavam, eu fazia vídeo, os caras falavam, Ah, você faz vídeo, com certeza você vai chamar uma galerinha se você chamar o pessoal. Vamos nessa, vamos lá. Aí eu subi no palco, não gostei, assim. Ah, é? Me senti muito nervoso antes, eu não gostei daquela sensação. Aí a segunda vez, muito nervoso demais. Falei, não, toda vez eu vou ficar me tremendo assim. Aí eu pego no microfone e fico assim, parece um maluco. A primeira vez que eu fiz, você acredita que eu nem tirei do pedestal... Deixou lá. Pra não mostrar a minha mão tremendo. Eu sabia que ia tremer, cara. Aí se eu soubesse, tinha feito esse, você foi mais rápido do que eu ainda. Aí passei um tempão sem fazer. Mas você não deu essa perspectiva que tava nervoso, que engraçado. É, nos primeiros realmente não, mas assim, eu dentro de mim, eu sabia que aquele sentimento eu não queria ficar sentindo toda hora assim, sabe? Aí eu deixei um tempão de fazer, aí do nada eu fui fazer de novo e gostei. Tipo assim, quando você toca violão, aí você fica treinando, 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 passa um tempão sem tocar, quando você volta a tocar parece que você tá sabendo mais até do que... Sabia? Porque você deu um descanso pra você mesmo, sabe? Eu acho que é isso, a mente tá trabalhando mesmo sem saber. É, você fica pensando naquilo, aí você vai resolvendo de várias formas aquilo ali, aí vai passando. Aí da outra vez que eu subi no palco, eu já curti e dali eu nunca mais parei. Eu acho que tem a ver. Pode ser. Porque, cara, é um terror. Você fez também já grupo... Você fez Nathan também, não fez? Não, não tanto assim. Mas você já fez alguma vez? Eu fiz uma vez só. Cara, lá ainda é de você ficar nervoso antes de entrar, porque você vai fazer um texto pela primeira vez, dá um negócio. Agora, depois que você acostuma, é tranquilo você entrar, pode ser 10, 20, mil... Qual foi a última vez que você sentiu esse friozinho na barriga, esse negócio? Caralho! Frio na barriga agora eu sinto quando tem pouca gente. É mesmo? É. Porque eu tenho que olhar mais pra cada pessoa direcionalmente, assim, entendeu? Quando é muita gente, eu já olho pro infinito, assim, entendeu? Aí quando eu tô com muita confiança, eu escolho alguém pra olhar e interagir com a pessoa e tal. Eu acho que tem que ter alguma coisa também da pessoa comprar pra aceitar na frente, né? O mais caro. Porra, fala comigo, caralho. É, ok, eu tamo junto. Entendeu? Aí eu dou uma conversada e tal. Mas aí eu já pego... Agora quando você entra e tem tipo 30 pessoas, tá todo mundo aqui. Aí já... Tipo lá no Minhoca, né? Que é 60 pessoas. Pô, aí se tem alguém que não tá interessado, é muito visível, entendeu? É tudo muito visível, assim. Você tá lá e uma pessoa abriu o celular e você fala, caramba. É, ou o celular toca. Todo mundo vai parar, mano. Exatamente. Todo mundo vai olhar. Então dá um pouco mais de nervosismo, assim. Geralmente quando eu vou fazer show fora, fora do Brasil, é muito loteria às vezes. Porque a gente fica testando cidades que tem muito brasileiro, vendo se vai dar certo e tal. E tem algumas cidades que realmente não vão na onda, tá ligado? Sério? Porque tem algumas cidades que tipo, ah, brasileiro, vamos se reunir, todo mundo tomar, todo mundo fica bebo e muita loucura. E tem algumas cidades que a galera tipo, não, não vou. E aí eu nunca sei, às vezes, vai dar mil pessoas. Tipo, o último show que a gente ia fazer em Nova York é dar 2.500 pessoas em Nova York. Olha que doideira. Caramba. Tá ligado? E a gente já foi pra, sei lá, outra cidade que deu 250 pessoas no lugar pra 1.400 pessoas, tá ligado? Mas nos Estados Unidos ou em outro país? Não, em outros países lá na, porra. Portugal. Na Bélgica. Em Bélgica? Você tem uma ideia de quantos países você já fez, mais ou menos? Quantos países a gente já fez? Mais de 10. Não, muito mais de 10. É mesmo? Uns 20? Uns 17 países. Japão? Como foi Japão? Nossa, muito massa o Japão. Só a comida que... Eu achei, como a gente roda muito pelo Brasil, eu achei que eu nunca ia ser, eu nunca ia achar um lugar que fosse falar assim, meu Deus, que difícil comer aqui nesse lugar. Mas no Japão é bem difícil, viu? Porque a... Eu não sei, eu acho que o brasileiro, ele não confia se não for muito, sabe? Se não for grosso. A gente só gosta se for assim, grosso, sabe? E tem muito sabor, né? É, e lá tem uns caldinhos assim, que parecem água assim de lavar a mão, que aí tipo... Com os negócios boiando, né? É, umas coisinhas assim, perdido, o camarãozinho rodando assim, perdido. Ah, mas é tipo o Takaká, né? Já tô... Já tô... Não, mas o Takaká, pois é, o Takaká ele já tem... Já tem textura, sabe? Ele tem coisa também, entendeu? É, o camarãozinho. Mas tem aquela, tem uma babinha, uma gominha ali também. Ah, então lá é bem limpão. Não, é assim, você mexe assim, dá dor. É água suja. Aquilo... Não, é falando mal da comida do Japão. A comida do Japão é a comida do Japão, mas eu não me adaptei. Não, e o sushi também é diferente. Não é que nem aqui que a gente vem, Takaká. Não, 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 é que aqui a gente, porra... Coloca manga. É o que a gente gosta, a gente bota. Eu já comi sushi aqui com Doritos, cara. Os caras... Sushi de fruta é demais. Os japoneses devem olhar e falar, velho, o que estão fazendo? Estão fazendo com a minha comida, cara. Já viu as pizza também? A gente coloca tudo na pizza, cara. Tudo, tudo. Tudo pra nós que a gente quer que seja pizza, é pizza. Cara, já comi pizza com coraçãozinho. Só de coraçãozinho de galinha, sabe? Ah, foda-se, vou colocar. Os caras usam mais de decoração mesmo. Lá na cidade da minha mulher, que é interior do Paraná, tem um hambúrguer que não tem pão. É polenta em cima, polenta embaixo e o lanche dentro. É, a gente fez uma pesquisa aqui. A galera aqui gosta mais de polenta que de pão. E a gente resolveu que a gente vai substituir. Eu acho que os caras falam assim, a gente gosta de polenta. Quem gosta de polenta aqui? Quem gosta de hambúrguer? Vamos juntar esses negócios. Pronto. Aí a galera olhou e falou, ah, faz sentido. Ah, eu gosto de chocolate, sabe? Ok. Claro, claro. Chocolate junto. Vai ter de Nutella. Mas eu queria entender, cara, porque a gente nunca conversou sobre isso, é sua linha temporal, cara. Como você começou, velho? Como que você falou, eu vou ligar uma câmera e... Comecei quando eu nasci, mano. É? Quando eu nasci, eu comecei. O que você fez? Porque, assim, no começo, eu não digo que eu tinha um chamado, não. Não era um chamado, não. Mas, assim, quando eu era criança, eu sempre curtia as coisas mais criativas da parada, tá ligado? Sempre gostei de, por exemplo, se o carrinho tá quebrado e a galera quer brincar com outras coisas, eu pegava o carrinho quebrado e ia abrir e ia ver o que que quebrou. Quer entender? Por quê? Aham. E aí, quando eu assistia, tipo, Harry Potter e tinha o menininho que fazia, porque na época era criança, né? Os primeiros Harry Potter, o menininho era criança. Aí eu falava, e esse menino aí? Que nem minha língua fala e eu tô vendo ele aqui na televisão e eu... Por que que eu não? Entendeu? Eu tinha isso em mim. Aí eu não sabia o que que era ainda que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que procurar, mas eu ficava sempre me perguntando, ué, por que que acontecem essas coisas com essas pessoas? Comigo não acontece só porque eu moro aqui? Se eu tivesse nascido lá, então eu ia conseguir, porque se eu tenho vontade, eu ia fazer meus pais me botar na aula de teatro, eu ia fazer, mas aqui eu não consigo. Então será que é só porque eu nasci aqui? Aí começava, né? Então vou ter que dar uma volta, então vou ter que ir mais pra lá. É, o que que eu preciso pra fazer isso aí? E aí eu comecei a ser mais explorador, eu sempre preciso ir mais pra lá, pra lá. Mas como você pesquisava nessa época? É internet? Você falava com seus pais? Então, aí não tinha pesquisa nenhuma, aí era da minha criatividade, eu tô bem antes, né, isso é da minha criatividade normal, se eu tava lá no interior da minha avó, não tinha muito o que fazer, lá tinha uns livros de matemática, de química, de geografia, né, porque o meu tio estudava lá e era um interior, muito, muito longe, assim, não tinha água, não tinha luz, não tinha estrada, tá ligado? Não tinha nada. E aí eu tava lá em Santa Luz, no Piauí. Nessa época não tinha, né, quando eu era criança, né, isso foi, minha irmã foi operada, o coração e tal, a parada, e aí eu tive que ficar, porque a gente não tinha dinheiro pra todo mundo ir, né, e eu tive que ficar, fica aí com a avó e eu fiquei lá. E aí nessa época eu lia esses livros que o meu, que o meu tio, ou seja, eu tava sempre buscando, entendeu? Tava sempre procurando, escavaçando, alguma coisa procurando, e o meu tio estudava lá, pegava bicicleta, ia pra escola e tal, e aí tinha uns livros lá que ele deixou lá, matemática, eu lia tudo de matemática, ficava lendo as coisas de matemática, física, ficava tentando entender as coisas de física, parábola, não sei o que, só lendo mesmo, lendo. Qualquer coisa que caísse na sua mão. Qualquer coisa que caísse na minha mão. Quadrinho também, tinha uns três da turma da Mônica lá que tinha, que aí eu lia de trás pra frente, porque só tinha três. Só tinha três, você decorou. Exatamente, aí tinha, vamos dizer, acho engraçado, lá a minha avó tinha um rádio, né, e aí esse rádio colocava pilha, ela sempre colocava de manhã e à tarde, às seis horas, sempre às seis da manhã e sempre às seis da tarde, que às seis da tarde tocava uma missa lá, uma novena, e de manhã ela ia fazer um café e ficava tocando um negocinho. E aí sempre tocava muito Felipe Dilon, né, aquela... É a musa do verão, tá lando... Tocava muito Michael Jackson, que era aquela música... Você sabe que esse personagem saiu por causa do Michael Jackson, né? É, né? A gente ficava só falando assim um com o outro, se fiou logo e ali... Eu gostaria de fazer umas coisas... Uh! Pega cerveja pra mim, essas coisas estão lá fora! Ai, galera, vocês têm que ver. E aí, cara... Aí tocava muito Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno. Então todos os dias... Que diferente... O Pepe Moreno tocava aquela... Tô ligando pra você no orelhão aqui da rua... A música do Menino de Rua. Aí tocava, às vezes eu ficava contando quantas vezes tocava Felipe Dilon, porque essas eram as músicas mais das paradas que estavam no momento. E aí, como eu não ouvia nada, não assistia nada, porque não tinha televisão, não tinha notícia nenhuma... Não tinha televisão? Não tinha energia, não tinha luz, não tinha nada. Ah, era pilha ou rádio? Pilha ou rádio. Caralho, cara! Como eu não tinha acesso a nada e não sabia de nada, eu achava que o Felipe Dilon, o Pepe Moreno e o Michael Jackson estavam brigando pra ver quem era o melhor do mundo, entendeu? O que você achava que tinha? Eu achava que a concorrência era Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno. Aí falava, hoje o Felipe Dilon tocou mais que o Michael Jackson. Aí eu pensava, tá ganhando o Felipe Dilon do Michael Jackson, entendeu? Caramba, tipo... Essa era a minha falta de informação que eu tinha, não tinha acesso. Você cria uma historinha na cabeça. Na cabeça que tinha que criar. Ó o moleque, daqui a pouco você tá... Daqui a pouco tá o meu correndo também. Eu duvido que você fala o nome dele. Fala. Whindersson. Fala. Whindersson. Fala. Whindersson. Não. Whindersson. 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 Whindersson, fala. Quer mais não, quer mais não. Ele teve mais medo de falar meu nome do que vontade de falar. Ele falou, Whindy. Fala Whindersson. Ó a minha mulher lá. Acho que você não conhece ainda, não, né? Tudo bem. Não, não, tudo bem. Prazer. Queria vir em Tietá, eu falei, calma. Calma, quer tirar foto. Ah, eu falo mesmo, falo mesmo. Minha mãe tá aqui, meu pai também, por causa da Covid, estão morando aqui comigo. Também queria vir, eu falei, não, não vai descer todo mundo, não. Não, não pode, não pode. Até o cara que corta meu cabelo, o Paulinho, o grande amigo meu tá aqui também. E aí, Paulinho? Mas, cara, que louco. Eu sentia isso também. Claro que, pô, tinha televisão, era outra época minha. Mas eu, você não vai saber desse desenho. Eu assistia Speed Racer, que era um desenho de um carrinho de corrida. E eu fazia a história toda na minha cabeça também. Desenhava na parede e o carrinho e tal. E você era pior, você não tinha nem o visual, né, cara? Era só essa ligação de música. Então, com certeza, veio daí, né? E aí, eu pedia pro meu pai, tipo assim, um caderno de desenho, que eu queria também... Ah, você também? Desenhar. Eu sempre fui muito, nossa, muita vontade de fazer as coisas e tal. Meu pai também me apoiava nessas coisas. Ele comprava pra mim uns cadernos de desenho, umas folhas em branco pra eu desenhar e tal. O que você desenhava? Tinha um pintor que morava do lado da minha casa. Pintor de quadro assim mesmo? Ou de pintor de parede? Não, ele pintava assim, de parede. Sabe aqueles cabeleireiros unissex? Sei. Aí o cara... Ele bota uma mulher e um cara tem um cabelo... É, tem as unhas com a torta assim. Isso mesmo, muito bem. Só que ele desenhava gente que também desenhava muito bem. Aí ele me ensinava a fazer os traços e as coisinhas de... Eu não sabia desse seu... Eu aprendi a desenhar também. E por que você não seguiu? Música na igreja. Música na igreja, lá ou depois? Não, lá. Lá? Que igreja que era? Assembleia de Deus. Ah, é? É. Caramba, cara. Mas você chegou... Pra casa, ó. Terninho. Sério? Há 10 anos eu fui crente. Mas usava terninho até nessa idade também? Também. É mesmo? Não, eu usava assim. Comecei a me adaptar mesmo ao estilo de vida. Que louco. Eu fui na igreja evangélica depois de velho já. Na bola de neve. Fui desde novinho assim. Minha família ninguém ia. Era só eu. É um amigo meu, eu gostava de ir. Ele era tipo meu melhor amigo. Aí ele falava, vamos lá. Tu vai ver como é que é e tal. Aí eu fui e fiquei indo e gostei. Você gostava da música e também do ambiente? Gostava da música, gostava do ambiente. As pessoas assim eram legais. A pregação também, você prestava atenção? Eu costumo dizer isso, que a galera fala, ah, igreja, igreja isso, igreja aquilo, igreja roupa, igreja talalá. Não, tudo bem, tem as que também, mas também tem a galera que tem uma boa intenção. E eu acho que eu saí numa igreja que a galera é super bem intencionada assim, sabe? Eu aprendi muito a parada de tipo, a gente construía casa pros irmãos. Tinha uns, ah, meu irmão tá passando necessidade, vamos fazer a surpresa pra ele. Todo mundo construiu uma casa. Entregava, geladeira e tudo mais. Tipo, todo mundo bem legal, bem tranquilo e bem transparente o negócio das ofertas lá. Tinha um quadrinho que mostrava, era tudo bem transparentinho e tal. Então, tipo, ah, tinha aquela parada. Irmão, esse mês foi fraco, né? Vamos colaborar mais. É, mas eu também queria subir o ranking também. Eu falava assim, eu tava lá com a galera, falava, é galera, e aí? Vamos lá, pô. Vamos doar. Estamos perdendo aí pro diabo. Como é que é, pô? A outra igreja ali, Madureira, tá ganhando. É, pô, eu também tenho boas lembranças e boas coisas pra falar da igreja, cara. De você ligar pro pastor de madrugada que você tá mal e ele te atender e tal. E a gente tem que saber que é assim mesmo, é, às vezes é e às vezes não é. Às vezes é, pega a falcatrua mesmo acontecendo, no ato mesmo acontecendo. E às vezes são pessoas bem intencionadas, assim, tão afim de ajudar mesmo. E às vezes é uma pessoa dentro da igreja, às vezes são várias. Mas, cara, são seres humanos, né, cara? Você tem que entender que não tem a ver com a fé. A fé é separada da igreja. Eu acho que você pensa assim também, a sua fé não tem nada a ver com a igreja. Ah, cara, faz um tempo que eu não vou na igreja também. Eu também, faz muito tempo. E não quer dizer que eu deixei de acreditar em Deus, cara. Veio aqui o Rina, faz duas semanas que ele veio aqui, o pastor, que eu ia na igreja lá. E eu falei, caramba, faz uns 10 anos que eu não vou, cara. Mas eu encontrei com ele e parecia que eu não tinha passado um dia de trocar ideia, de sentir aquela coisa legal. Então, isso aí é o dar sem querer receber, né? Que é o cara sempre esteve ali por você e você sempre esteve ali por ele. Se alguém precisasse um do outro, não ia ter... Ah, você tá 10 anos sem falar comigo, por que agora você precisa de mim? É, porque é assim que a vida é, cara. A vida é, cara. E você agora que vai ter filho, você vai perceber que as prioridades mudam, né, cara? Ai, ai, eu vou ter filho, cara. E aí, como que é? Ai, é inédito, né? Mãe, como que é na cabeça? O sentimento é muito inédito. É, velho. Tá ligado? Como foi a notícia, tipo, vai ser pai, tipo... Nossa, foi muito legal. A Maria foi muito carinhosinha. Ela fez uma surpresinha. Vai no quarto que eu comprei um presente pra você. Aí eu fui lá. Aí ela descobriu antes? Foi. Porque aqui a gente fez o teste junto. E escondiu. Não, ela escondeu, rapaz. Ela achava que tava... Conseguiu esconder de mim, rapaz. Como que ela fez? Ela fez... Fala a verdade, a gente tava tentando, né? A gente queria, né? Ah, já queria? Não, desde sempre a gente já falava de ter filho direto. Nossa, quero ter filho, vai ser legal. Ah, eu também. Você vai ser um puta coisão, cara. Certeza. Com certeza. Eu quero... Tô trabalhando pra isso. E aí a gente sempre fazendo teste. Ai, ansioso e querendo... Ai, tá bom. Aí o pessoal falava. Não, quando esquecer, vai acontecer. Foi dito e feito. Eu esqueci. Ela foi fazer um testezinho assim, porque ela tava se sentindo meio... Porque a mulher sente, né? Ela tem um... Ela fala assim, não, esse negócio aqui não é assim, não. Aí ela foi lá fazer o teste, mas quando viu, já ficou doido ali dentro, mas... Fez aquele de farmácia. Controlou e tal, aham. Aquele que não é 100% de... É, mas esses agora... Agora tudo... Ah, é bem... É, sabonete é 99% das bactérias. É, esse é 90... Tem um negocinho que espia... 99,9% do coronavírus não está mais aqui neste ambiente. Agora os testes são assim, mijou 112% com certeza que tá ali. Aí ela já viu, já já ficou meio... Aquele negócio aí respirou, escondeu. Tá. Aí quando chegou no Brasil... A gente távamos no México, né? Quando chegou no Brasil aí... Aí eu fui treinar, fui na... Fui na... Na academia. Eu tenho... Eu vou gravar um filme, né? E aí o rapaz vai lá me treinar. Ele abre só pra gente. Tá. Aí eu fui lá treinar, tá, 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 tá. Estranhando que ela não tava falando muito comigo. Ela tá todo tempo... E aí já acabou, todo tempo... Saudade, não sei o que e tal. Aí eu estranhando, ela falou... Tenho um presente pra você quando você chegar. Eu falei, um PlayStation. Eu falei, é um PlayStation. Claro, né? Um PlayStation 5. Certeza, um PlayStation 5. Eu não tenho aí. Eu tava falando esses dias... Ela sabe, ela sabe. Ela tá... É moral demais essa mulher. Me dá um PlayStation 5. Aí sim, viu? É isso aí. E você quer mulher. Isso é que é mulher. Eu cheguei aí, fui pra casa. Aí... Ela falou, vai lá no quarto. Aí eu fui no quarto e abri. Então abri assim... Fiquei numa caixinha? Uma caixinha. Falei, não cabe um PlayStation aqui. Quando eu vi pequenininho, eu falei, pode ser um Game Boy, né? É, já, já. Um Game Boy. Quando eu abri assim, aí... Um negocinho grávida. Eu não lembro. É um negocinho comprido, né? E fica a parte de cima, que fica uma linhazinha azul, né? Nesse que ela me mostrou, tinha o nome grávida mesmo. Ah, é? Esse não. Era uma linha ou duas, eu não lembro que fica... Esse tinha assim, grávida. Tanta semana. Já dá semana? Já dá semana. Radir até o nome da criança. Não, já fala o nome... Hoje é tudo avançado. Já vem com três sugestões, tá ligado? Igual que você vai fazer um e-mail, ele bota as sugestões embaixo. Já tem a conta do Instagram já aberta, se quiser. Se quiser, só ok. Já vai acontecer. É assim, meu irmão. E aí tinha um bilhetinho e tal. Ela foi toda cuidadosa. Foi muito legal. E aí eu... Chorou pra caralho, né? Deu uma chorada na hora. Depois fui tomar banho. Deu outra chorada assim também. Porque você fica assim, uau! É um momentozinho de êxtase, né? Depois é que você vai pensar em responsabilidade e tudo mais. Mas naquele momento é só um êxtase de mudança, né? Tipo, agora é outra coisa, tá ligado? Só que a mulher, cara, desde o momento que ela descobre que é grávida, ela já é mãe. Você vai se sentir pai só quando nascer mesmo. Quando você pegar no colo, aí... Parece que... Sabe aquela coisa de filme? Fica tudo escuro lá. Tá você sozinho com uma luz em cima, assim. E você fala, caralho, e agora? O que que eu faço? É assim. Porque também... Pô, legal, sou pai e tal. Mas quando nasce... Tô aqui, tô do lado aqui. Ai, cara! E agora? Nossa, cara. É uma sensação... Não dá pra falar. Nossa, com certeza. Deve ser. Por isso que... Toda coisa que eu tô sentindo agora é meio inédita, assim. Tipo, quando eu escutei o coração pela primeira vez. Foi, assim... Outra coisa diferente. Foi, tipo, uma lombra diferente. É. Sabe uma coisa bem diferente mesmo, assim? Melhor que o PlayStation 5, né? Não, muito melhor o PlayStation 5. Muito melhor. A realidade, muito mais bem feita. Bem feito, né? Muito mais bem feito. Apesar que o... Muito melhor de jogar também. É, mas você não viu aquele 3D, né? Uma ultrassom que é 3D que fica... Vi. Cara, aquilo lá. É impressionante, velho. Tá doido, mano. Né? Tá, a criança... A criança tava tipo assim. É assim, né? O meu tava assim, ó. Fazendo joinha, assim. O meu tava tipo assim. Tava assim, já? É, ele tava assim com a mãozinha, assim. Aí, volta e meia, ele dava uma... Uma esticadinha, assim. Não, eu dava aquilo aqui, sabe? Tipo Michael Jackson. Quando é no... Naquele preto e branco mesmo. Não, é um que fica meio amarelinho, né? Tem esse aí, só que eu gosto mais do preto e branco mesmo, porque o... O preto e branco é aquele que é em movimento. É, porque o 3D, ele dá uma travadinha assim, porque... Pô, tá mostrando dentro da barriga de uma pessoa. Caralho, tem a dó também, né? Não vai querer um real time, né? Da criança se desenvolvendo. Sai mostrando o cordão umbilical fazendo assim. Também não vai querer ver isso, né? Mas o outro, você consegue ver melhor os movimentinhos. Que eles dão uns pulinhos, né? Eles ficam assim, dando uns pulinhos. Aí ele vai descendo assim, escorregando um pouquinho. Aí a perninha dá uma esticadinha e tal. Espreguiça. Nossa, é muito massa. Eu achei... Eu era ignorante nessa parte. Nunca me interessei também. Ah, ele se mexe muito lá. Eu achei que ficava meio parado. É, eu achei que ficava, tipo, na manha. Eu também, assim. Sabe aquela coisa assim, tipo, na manha? Eu achei que ficava, tipo, assim. Aí volta e meia dava um tique, tipo... Chuta aquele negócio, cara. Um negocinho. Não, ele... Moleque não para. É toda hora se virando. Mulher sofre pra caramba, velho. Demais, demais. Imagina se a gente ficasse grávido, cara. Nossa. Cara, eu acho que não ia dar certo isso, não. Não ia. Sabe por quê? Porque tinha que ter um hospital só pra gente, porque as mulheres iam se incomodar com a friscura da gente. Ai! Ai! O que que foi? Ai, chutou! Para de friscar. Ah! Não, e... A gente não aguenta um cravo, mano. Uma espinha nas costas. Não, e desejo. Ah, eu quero comer feijoada com não sei o quê. Vai atrás, vai atrás. É muito... Tá com quantos meses? Eu não sei. Esse negócio de semana, eu não sei. Ah, cara. É semana? Eu vou pela barriga. Eu vou assim. Quando alguém pergunta, eu digo que tá mais ou menos assim. Não, eu vi que tá enorme já a barriga, cara. Dobrou de tamanho já. Tá, tá. Não, quando passa... Eu acho que tá com quatro meses e umas duas semanas. Se não me engano. Mas de repente dá uma aumentada, né? Muito doido. Nossa, muito doido. Saí pra trabalhar, mandou uma foto da barriga, outra barriga. Bum! Caralho! Daqui a pouco tá grávida de Taubaté, lembra? Aquela mina com aquele barriga desse tamanho, cara. Que doideira, cara. Muito doido, mano. E você fica muito paranoico? Eu ficava paranoico com as coisas que ela fazia. Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela, ah, não, me deixa. Ah, eu fico também um pouco, cara. Porque é tudo tão... É tudo tão... Por acaso, sabe que as coisas acontecem? Que eu fico assim, sei lá, vai descer essa escada aqui, vai escorregar. Não desce de escada, não vá de escada. Eu fico pensando. Dá um patinete pra ela. Ela fala, gravidez não é doença. É, minha mulher fala mais também. Eu posso dar de carro? Eu digo, tudo bem. Ande devagar. Ande prestando atenção nas coisas. Olha, olha. O quê? Presídio me ligando as pessoas. É o número de São Paulo que perturba a gente. Meu Deus do céu. É mesmo? Eu vou começar a ligar pra uns de São Paulo também, pra começar a perturbar. Toda hora o número 11 aqui ligando. Ligando e é várias diferentes. Acontece isso com você e do nada o número de São Paulo fica ligando. Direto. O meu é da Vivo. Meu Deus. A Vivo sempre liga. É demais. Mas, cara. Então, vamos lá. Aí você tava lá assistir, ouvir as paradas, né? Porque não tinha televisão. E, cara, qual foi o seu primeiro contato com imagem, então? Com televisão, alguma coisa? Não, não. Antes tinha, né? Mas não na sua casa. Lá em Palmeira, né? Que a gente até tinha uma vida legalzinha, porque é uma coisa que eu também penso pra minha vida, assim. A galera fala, ah, você já tem dinheiro, você já pode parar, você pode fazer suas férias, isso e aquilo. Só que, tipo assim, eu também lembro que minha família teve uma época de ouro. Como assim? Tá ligado? Ah, eles tiveram de um pouco de dinheiro e perderam. Não é que perderam. Era coisa, assim, de cidade pequena, sabe? De política. Sabe que quando a galera ganha de outro partido, aí tira todo mundo, aí todo mundo perde emprego e todo mundo perde isso e perde aquilo e vira aquela perseguição. Meu pai trabalhava lá, não lembro muito, porque era muito criança, né? Era afetado por esse tipo de coisa? É, por esse tipo de coisa. Eu lembro que a gente meio que teve que ir embora mesmo. Caramba. Caramba de política, vê isso, tá ligado? Que legal. E aí, tipo, a gente passou... Aí depois foi que começou a viver um tempo, assim, bem de... Nossa, tudo era uma tribulação pra ter, até um tênis era difícil, era tudo muito difícil, assim, sabe? Você tinha quantos anos nessa época? E aí... Mais difícil, assim? Eu tinha... Nossa, faz tanto tempo, eu acho que eu tinha uns... Tipo nove, ou mais? Eu lembro de só ser levado pros lugares, assim, sabe? Não ter muita... Não ter muita noção, então eu deveria ter uns nove anos, assim, sabe? Quando você só... Vem, entra no carro, aí você entra e sai num lugar e fica olhando as coisas, mas não sabe muito o que tá acontecendo, assim. Tem essa época, né, de criança que você só vê as pessoas passando, assim, grandona. Ah, você quer que fulano falou que não sei quem. Você só... Espectador meio... Às vezes você acorda... Você morre no contra-strike e fica só na câmera, assim, olhando, assim, sabe? É mesmo, assim, sabe? Era... Nossa, muito doido. Era um outro estilo de vida, assim. Eu lembro que eu podia ter morrido várias vezes, assim. Tipo o quê? Tipo... Tipo, assim, eu fico assistindo as coisas na televisão, falando assim, ah, a criança caiu, não sei qual andar, e eu fico assim, nossa, eu também ficava perto das janelas, assim, também. Também ficava em cima das árvores, assim, balançando, assim, normal, assim. Eu pulava também, assim. Caralho, aí, tipo, a criança entrou no carro de uma pessoa que chamou e eu falei, caralho, eu também quase entrei no carro de uma vez, assim. Já pararam pra falar. Aí eu pensando assim, caralho, como é perigoso ser uma criança, assim, sabe? Solta, assim. É, aí agora eu fico noiado, o negócio do meu filho, eu fico, meu Deus do céu. Eu ficava o dia inteiro na rua, cara. Nossa, eu quase morri afogado uma vez. É mesmo? Tipo, criança, vamos brincar ali naquele lago, várias crianças, ah, morrendo afogado, alguém me puxou, assim. E se ninguém tivesse me puxado, eu tinha morrido. Você morria mesmo? É, eu ia morrer mesmo. Não sabia nadar? É. Caramba, cara. E teve uma vez também, eu fui descer da... Minha mãe me chamou, eu ficava na vizinha, minha mãe fazia mesmo aqueles famigerados gritos mesmo. Ah, tá ligado. Você escutava mesmo, era um negócio de localização mesmo. Era uma parada mesmo pra sinalizar. Aquele copo do Jurassic Park, né? Exatamente. Aí, caralho, tem que correr. Saí correndo. Quando eu saí na porta da casa da minha amiga, já era rua, assim, sabe? Eu desci, uma moto passou. Eu senti, tipo, o retrovisor dela pegar, assim, em mim. E ele olhava pra trás, assim. Quando ele olhou pra trás, já tava longe, assim, já, sabe? Não, é se pegasse. Não, se eu tivesse um pouquinho... Nossa, tinha me estraçalhado. Mano. Uma vez brincando com bolinha de gude também, assim, assistindo desenho e botei na boca que fiquei jogando ela pra cima, assim, ó. Aí, botava dentro, joguei ela pra cima, assim, botava dentro, aí... Caralho, velho. Engasguei. E demorou um tempão pra chegar alguém e tal. E eu fiquei, tipo, caralho. Morrer, vou morrer. Vou morrer aqui. Vou morrer. Eu tô morrendo. Com uma folhinha de... Ah, eu tô morrendo. Vou morrer. Aí, apareceu meu pai, assim, meio... Assim, quando joga uma bomba no Counter Strike também. Meu pai apareceu assim. Aí, eu vi o meu pai, assim, me... Correndo, levando pra algum lugar. Falei, meu Deus, onde é que meu pai vai me levar? Ele tinha que me dar um murro na minha cabeça aqui, sei lá. Faz aquele negócio que você vê. Na minha nuca, pular em cima de mim, sei lá, alguma coisa. E ele andando, assim, eu olhando assim pra ele. Falei, vou morrer. Olhando e vou morrer. Vou morrer. Aí, antes de chegar no lugar que ele ia me levar... Mas você tinha essa noção mesmo, assim, tipo, vou morrer? Ou naquela época nem tinha essa noção? Não, sei lá. Eu tava vendo, assim, tava indo já. Tava indo. Tava vendo a luz. Sabe aquela luzinha de filme, assim? A luz e você começa a ver a luz, assim. Não, tinha uma galera conversando, assim, se vinha me buscar ou não. Vamos já ou não. Não, ele tá correndo lá com ele. Deixa ele ver se ele vai chegar lá, uma parada assim, não sei. E aí, antes de chegar onde ele ia me levar, eu nem sei onde ele ia me levar. Acho que ele ia me levar na casa de alguém que, sei lá, soubesse fazer, voltar, alguma coisa, não sei. Aí eu mesmo voltei, ó. Pedequinho, assim. Caralho. Outra vez eu tava... A minha casa, assim, a fiação era toda pra fora da parede, sabe? Aí a galera... Aí a galera... Aí eles colocavam, tipo, a tomada nessa época. Tinha muitas aquelas tomadas que vinham até aqui, a perazinha. Você ligava assim. Sim. E as tomadas que você apregava por fora mesmo da parede, assim. Ah, tô ligado. Ela ficava soltada. É, um redondona, assim, pra fora. E o fio também pra fora. E o fio pra fora. É. E aí eu fui botar um... Um negócio do videogame, assim, de madrugada. Minha mãe dormindo, eu falei, vou jogar videogame. Tinha muito isso de... É, videogame estraga a televisão. Não joga na televisão. Não que estraga a televisão, estraga o olho. Aí, beleza. Minha mãe foi dormir, eu fui botar. Quando eu fui colocar, não tava entrando. Aí eu tive a brilhante ideia de encostar no ferro. Tá ligado? Tá, meu. Quando eu encostei nessa porra desse ferro, eu dei um choque, assim, sabe? E eu fui puxar pra sair. A porra do negócio saiu da parede e veio comigo o fio. Foi caminhando. Eu andando, levando choque, andando pra trás. E o fio vindo junto. Eu querendo me soltar e o fio tava vindo. Tava grudado na bag... Soltou da parede o negócio e veio comigo, assim. E aí eu fiquei levando choque um tempo, assim. Tá ligado? E aí ficou... Já comecei a cogitar se, tipo, eu ia canalizar essa energia em algum momento. Ia virar um super-herói. Sabe? Ia chegar na escola e aí dá sem querer no amigo meu. É. Sabe? Uma parada assim. Já tava cogitando essas coisas acontecerem. E aí soltou e eu saí. E aí eu penso também, caralho. Podia ter morrido, assim. Só virar da língua pra dentro, entupido. Segundo... E ninguém tava lá pra te ajudar, né? É. É a realidade da criança do interior. É. É. É a verdade é essa. Eu vou pensar em qualquer criança, mas claro que no interior tem menos gente cuidando, né? É. Hoje em dia aqui... No interior tem mais coisa pra você ir... É. Sozinho, sabe? Porque você é tudo muito... Faça você mesmo. Você pode... Cara, eu já pulei... Eu não sei se você fazia isso de casa em construção, você pulava naquele negocinho de areia. É. Aí os caras tiraram depois a areia e eu via que tinha uns ferro no meio, assim. Tipo, se tivesse menos fofo, eu entrava naqueles ferro lá embaixo, cara. Olha, criança não tem menor... Olha, que morte horrível. Eu acho que é o lance de anjo mesmo, cara. Vai bater site, vai bater em grupo de WhatsApp de galera doente que gosta dessas coisas. Deus me livre, cara. Cara, eu com filho eu sou meio neurótico com essas coisas, assim. Mas, ó, você que vai ter filho, não dê susto nele antes dos cinco anos. Porque eu dei um susto no meu moleque, cara. Ele, cara... Desprogramou o moleque. Não, eu fiquei atrás do sofá. Ele assistiu no Patrulha Canina, eu acho, o Baby Shark. Eu levantei... Pá! Nossa, por que você fez isso, papai? Ele não entende o que é aquilo, cara. E ele... Eu falei, filho, eu tô te assustando, eu tô te preparando pra vida. A vida, a vida vai ser cheia de susto. Ele tomou um... Cara, ele ficou soluçando. Soluço. Eu achei que o susto parava o soluço. Na verdade, ele começa o soluço. Ele pode começar também, tá? É uma tese. Eu tomei um esporro da minha mulher, cara. É um estudo. Nossa, cara. Eu tava... Eu e a Maria, a gente também tem... A gente não tem divergência, assim, contra a criação, não. Mas eu fico pensando, assim, se ele pode ser radical ou não pode. É. Tipo, eu falo... Ele pode ser radical? Tipo, assim... Tipo, assim... Ter uma moto, assim, ter uma rampinha na... Tem uma rampinha ali na... Sabe? Porque as crianças que andam com as capacetes maiores do que a cabeça deles ficam rodando enquanto eles... Ele pula... A gravidade é mais pelo capacete do que pela criança mesmo. Mas chegaram a uma conclusão sobre isso? Tipo, ele vai fazer o que ele quiser ou não? A gente... A conclusão que a gente chegou é que a gente só sabe quando nascer. Porque a gente não sabe o nível de proteção que a gente quer dar até pegar, assim... Sabe? Especular é muito fácil, muito... Cara, a criança cai toda hora. E, cara, barulho de cabeça batendo no chão é um terror, cara. É um negócio... É um negócio meio... Porque ele tá muito baixo, então não é que nem a gente. Se a gente cair e bater a cabeça, é alto, entendeu? É. Agora a criança já faz um negócio assim... Já quica, né? Já quica e chora pra caramba. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um dó de... De criança, assim... Tem gente que tem... Tem muita aversão, né? A criança não gosta. Eu não gosto de criança. Aí eu tenho um pouco de dó de criança porque eu sei que tem muita gente nos lugares que não gosta de criança. As pessoas não gostam... Eu não gosto de criança, não gosto de criança. Aí quando eu tô num lugar que tem criança, eu já quero conversar com a criança porque eu sei que tem um monte de adulto que fala assim... Eu não gosto dela. Tá dentro da cabeça dele. Eu tenho... Eu conheço uma ou duas... É, eu conheço umas pessoas que falam que não gostam de criança, né? Não, é várias. Vamos falar a verdade. É um monte de gente. É. É verdade. Um tempo eu não gostava também, não. Mas não gostar de não quer ficar perto, assim? Eu sempre gostei de criança, cara. Sempre gostei, assim. É só quando você tem tempo. Você precisa cumprir o horário. E a criança, ela é infinita. Ela começa uma parada, ela não quer parar mais, não. É. Começou a brincar, é pra sempre. Bú! Aí riu. É. Bú! Riu. Você quer só viver a vida agora. E ela tá lá, ó. Bú! É. Não, era ficar... Meu filho me deu um susto. Eu falei, eu tô te vendo. Aí ele faz assim, né? Ele não tem noção. Eu ainda continuo te vendo, animal! Não fala assim, né? Claro que não, né? Você já pensou, você tratar a criança que nem gente? O animal, eu tô te vendo, caramba! Ele te faz um desenho, você fala, tá horrível! Não sei o quê. Como é que tu já viu um elefante roxo? É. Elefante roxo, com tudo fora uso. E essa corda verde? Não tem. Por que esse mosquito tá grande aqui? Não existe mosquito desse tamanho? Não tem. É. Mas, tá, e aí? Aí você tava lá, quase morreu várias vezes, não morreu, porque... O lance de possibilidade que você falou... Mas o lance de possibilidade que você falou é isso, cara. Cada hora, cada dia que a gente acorda, a gente acorda com mil possibilidades. Poderia acontecer várias coisas, né? Não, pode acontecer qualquer coisa. Entendeu? De você virar pra esquerda, virar pra direita, fazer isso, fazer aquilo. E por algum acaso, a gente escolhe certas coisas. E você olha pra trás agora, os pontos que você ligou. Sabe aquele jogo do Ligue os Pontos? Uhum. Forma uma figura, não forma? Com certeza, cara. Quando você tava fazendo? Não fazia o menor sentido. Pensa bem. Não fazia nenhum sentido. Até quando eu fiz o meu primeiro show, que eu postei no YouTube. Assim, depois de alguns anos eu assisti esse show e eu falava assim, olha cara, esse esquema de montagem, assim, de piada. Eu não sabia o que eu tava fazendo nessa época, mas ficou muito bom. Só que eu não sabia o que era isso que eu tava fazendo aqui. Mas aí, assistindo de novo, eu sei que tem uma estrutura de piada que eu já seguia. Sabe? De alguma coisa que eu tinha assistido, que eu tinha aprendido em algum lugar. E eu falava assim, nossa, eu lembro que eu criei essa piada, mas eu não criei ela assim, tão bonitinha assim. Volta e vai e volta. Quando nasceu, ela era toda torta. É, não era assim, olha que bonita ela no DVD, sabe? Avaliando meu conteúdo antigo. E aí, geralmente, a gente fica assim, olha como eu era isso, olha como eu era aquilo. Eu já tava tipo, caralho, assim. Tô assistindo Netflix e vi, olha, tem uma piada que eu fiz assim em 2015, essa é de 2021 e a minha é bem parecida com essa aí, mas é em 2015. Caralho, me achando, cara. Mas isso é porque, é aquilo que você falou, cara. O caminho desde que você começa a pensar numa coisa até ela tá pronta, a cabeça trabalha muito tempo sozinha, cara. Então, por isso que eu falo que começou quando eu nasci. É. Faz sentido, cara. De lá pra cá foi que se montou tudo, né? Não é isso que a galera fala? Que a criança, o que ela aprende nos primeiros... É, não sei. É aquilo que determina. Quantos anos nos primeiros oito anos, sei lá, que é absurdo, né, cara? A quantidade de coisa que você... Eu acredito muito nisso. Nessa época eu era uma criança bem curiosa, então... É, isso. Acho que por isso que eu faço um monte de coisa. Isso é uma coisa que eu tento fazer com o meu filho, assim, de ele ter vontade de perguntar e saber as coisas. Até irrita de tanta pergunta que faz, mas eu estimulo perguntar mesmo, cara. Por que que a nuvem se mexeu? Aí você fala, porque tem vento. Por que que tem vento? Aí você tem que, cara... Você fala aí, se você não souber, você vai pra mitologia. Você fala que tem um Deus que sopra. É. Aí a nuvem mexe. Que Deus que é esse? É o Deus, sei lá, Netuno. Não, Netuno não é, né? São tudo amigos. Já, já você vai saber. E quando você decidiu... A comédia, qual foi a primeira lembrança que você tem de comédia, de humor, assim, você vê o quê? É... É... Apresentação de escola. Quando tinha... Feira de Ciências. Não, não, não. Meu grupo que ia comigo sempre já ia fazer alguma coisa. Ia se vestir de alguma coisa. Ia fazer caricatura de alguém. Ou ia imitar professor. Soia. Já era alguma coisa assim. Eu sempre fui na escola. Quando era escola, quando eu tinha oportunidade, eu fazia algumas coisinhas de graça. Não, mas isso de você fazer. Mas e referência? O que você assistia de humor que você gostava? Primeiro, eu vim no Comedy Central a primeira vez, porque quando a gente foi morar já em Bom Jesus, né? Com a cidade um pouquinho maior do que Santa Luz. Caramba, mudou pra caramba. Direto. Era só nômade. Morava na casa de parente. Morava em... Ixi. Um monte de lugar. E aí, quando começou a ficar mais legalzinho, meu pai arrumou emprego e tudo mais. Já estava estabilizando direitinho. Aí, meu pai contratou aquelas primeiras... Primeiras negócios de televisão que tinha, que vinha... Ah, TV a cabo, né? TV a cabo. Uma das primeiras que tinha, assim, os pacotezinhos que vinha tipo com 28 canais diferentes, tá ligado? E aí tinha o Comedy Central nele. E aí eu vi, a primeira vez, eu vi o Paulo Vieira. Tem um número que ele tem que tá com cabelinho assim ainda, sabe? Vi do Patrick Maia. Faz tempo, né? Ele conta aquela piada do... Que o carro dele era tão ruim que o cara falou... Completa. Ele completa com o quê? Com bosta, com lama. Ah, tô ligado. Pô, bem antigão. Bem antigão, assim. Ali eu vi as primeiras apresentações de stand-up, assim, né? Na internet também não tinha muita coisa pra pesquisar. Tinha muito o Danilo Gentili, Rafinha Baixo, né? Que eram aqueles primeiros vídeos. Tinha a galera do CQC também que fazia... Que foi pro teatro e tinha alguns vídeos, assim. Mas não tinha muito conteúdo também pra ver, não, assim, de stand-up, não. Mas isso que você tá falando de stand-up, você não tem referência de outras coisas sem ser stand-up? De comédia? É, de comédia. Bem poucas coisas, porque não tinha muita coisa, assim, pra saber. Aí tem o pessoal do Piauí, né? Que eu seguia, que eu conhecia de humorista, que é o de Seu Andrade. Tem o João Cláudio Moreno, o Amaury Jucá também. O pessoal lá de Teresina todo, que é o Jacques Tênio, o Bruno Lima. A galera lá de Teresina mesmo, assim, o pessoal local mesmo. Eu não tinha contato, assim, com stand-up. Não conhecia muito mesmo, não, assim. E aí pintou o lance do YouTube? Aí a galera foi falando, mencionando esses nomes da Seinfeld, não sei o que e tal. Aí eu ia pesquisando, procurando, mas também muitas poucas coisas. Não tinha nada traduzido. Hoje em dia tem muita coisa disponível, cara. Muito show. Tem show aí no YouTube grátis, tem do Afonso Padilha, tem do Tiago, tem do... Não, deve ter o quê uns? Tem teu também, se eu não me engano. Tem dois meus. Tem vários shows, tem muita coisa disponível pra você. Tem muito material, muito estilo novo de stand-up. Eu só tinha um estilo, que era aquele caricato mesmo, assim, tal. Hoje é que eu sou mais falante, assim. Eu falo mais do que faço tanta coisa. Mas antigamente eu tinha que incrementar tanto a história pra tudo parecer alguma coisa, né? Porque era o estilo que eu tinha aprendido, assim. Aí depois que eu vi... Aí depois você vai descobrir que é storytelling. É, eu nem sei. Você nem sabia o que é. Até hoje eu não sei pra falar a verdade. É o que é um pontiline, eu sei o que é... É, storytelling é o formato de contar uma história. É só saber inglês, pronto. É, storytelling. Que aí você vai saber. É caos, vai. É contar caos. É uma coisa. É um caos. Mas o seu estilo até hoje é muito... Mesmo nos vídeos é de contar a história. E a galera, ah, eu vi isso e aí fiz aquilo e tal. Aí fica até mais fácil pra você de montar as piadas. Porque você sabe, né? A linha do tempo, né? Começou assim, termina... Eu gosto muito de compartilhar também com a galera. Eu mostro muito minhas piadas. Assim, mostra não. Eu fico sempre contando, assim, com a galera e tal. Isso é bom pra caramba, né? A galera dá dica e tudo mais. Eu sou muito aberto, assim, pra essas coisas. Eu gosto muito. Eu acho, cara, a comédia... Sua comédia evolui pra caramba, assim. Com certeza, tem que ser. Porque às vezes você não consegue, cara. Você não vai ter aquela ideia que o outro cara... Às vezes você já pensou muito no tema, o negócio tá aqui na tua frente e não consegue ver mais, assim, ver alguém que te mostra, assim, uma coisinha. Aí tu já vai pro outro lado. É, lá no Nathan acontecia muito isso no camarim. Tipo, cara, faz sua piada aqui. Aí o cara fala, ah, faz tal coisa, coloca tal piada e tal. É sempre assim. Mas, então, o canal você começou em... 2013. 2013. Antes, aí ele foi hackeado, né? Foi excluído, aí eu fiz outro. Caramba, cara. E aí, 2013, no caso, começou. Primeiro foi hackeado e eu tava com quantos inscritos? Tinha uns 35 mil. Nessa época era muita coisa, porque não tinha gente com muitos milhões, não. Quem tinha muito tinha um milhão. E aí os outros canais maiores tinham, tipo, 250. Quem tinha 90 mil tinha muita coisa. Então, eu tinha 35, já tava tentando chegar, além de dar uma ascensãozinha. E aí foi hackeado, excluído e tal. Pensei um dia e tal. Aí tinha uma galerinha que falava, faz, cara. Legal e tal, você vai ver. Pelo menos faça uma vez, comece de novo. Se você não curtir, você para, mas comece de novo. Aí eu comecei e fiquei até hoje. Então, mas esse que você começou nesse novo canal... É esse que tá aqui. Já é esse daí, então? É, isso aí. E aí voltou rapidão, os 35 ou demorou pra... A galera fez uma campanhasinha, o Milho Onca, nessa época, também me ajudou. Tinha uma galera das antigas também, Poçari, Luiz Poçari, não sei se você lembra. Sei, sei. Tinha uma galera assim das antigas. Todos eles, um monte de gente me ajudou, assim. E aí eu voltei pelo menos ao que tinha, assim. Foi pros 40 mil, 35, 40 mil. Aí dali eu já comecei a produzir, já era. Aproveitei que o canal tava novo e fui nessa. E nessa época já monetizava ou não? Não, eu vim saber como era depois de um tempo, assim. Não sabia muito, não. Não era muito por isso. Mas então você ganhava dinheiro como? Ou nessa época você... Não, não ganhava. Não ganhava? Não. Você começou a ganhar dinheiro, então, depois de anos? Nada, eu comecei a ganhar dinheiro depois que eu saí de casa, fui embora e tudo mais. Caramba. Ainda esperando, caiu o dinheiro ainda, tentando fazer aqueles trâmites. Pela época era uma burocracia muito doida. É, tipo de banco. Hoje mesmo tem um código, né? Não sei o que, é um banco de fora. Era uma parada assim, era muita loucura. E aí eu fui embora de casa, fui com uns 20 reais no bolso e meu pai me deu 20 reais. Foi pra onde? Foi pra Terezina. Aí chegando lá, eu falei com um amigo meu se eu podia ficar na casa dele. Aí ele deixou. Eu disse que ia ficar três dias, fiquei seis meses na casa dele, o Bob Nunes. Ah, o Bob Nunes, eu conheço. Pois é, fiquei seis meses lá na casa dele, comendo só um pouquinho, só pra não incomodar. Eu vi as vezes ainda que ficava tipo um pedaço de frango do final, eu falava assim, tô querendo me pegar aqui. A galera tá querendo que eu coma esse pedaço. É um truque. É um truque. Não vou pegar, pegava só o caldo, botava pra ficar com gosto e tal. Que tinha uma pessoa ainda pra chegar, que trabalhava, né? Ah, tá. Eu falei, não, o cara tá chegando. É mistura, né? O cara tá chegando, o trabalho, eu tô aqui só dormindo aqui, comendo e cagando e... Gravando os vídeos. É, gravando os vídeos e tal. Mas aí você já tinha câmera ou ele te ajudou com essas paradas? Não, aí eu já tinha câmera que eu já tinha trabalhado de outras coisas pra comprar uma câmera. O que que você trabalhou? Garçom, trabalhei. Ah, é? Aham. Lá no... Ano lá em Bom Jesus, né? Lá no Piauí. Aí depois eu dei um jeitinho, comprei essa câmera, pagando devagarzinho. A primeira que eu tava com a GoPro já ou não? Não, não. Era câmera normal mesmo. Era uma Nikon P510, uma coisa assim. Você virava pra você ver o que você tava gravando ou nem tinha? É, tinha uma telinha assim que vinha pra cima, assim. Aí eu botava lá. Com tripé, sem tripé? Sem tripé. Não, mas nunca tive tripé. Não gostei muito de tripé. Não sei por quê. Tripé é tão bom, né? Não é tão caro assim, não. Mas eu sempre preferi colocar em cima das coisas. Não sei se é... Deve ser de mim querer dar sentido às coisas que tão por aqui, por perto, assim. Deve ser uma coisa... É de mim mesmo. Entendi. Mas aí... Nessa casa aí, o Bob já tava também fazendo. Todo mundo produzia coisa. Era um negócio meio... Era. Tava todo mundo tentando. Como todo brasileiro. Tentando alguma coisa. Fazer alguma parada. Teve uma época na internet que tava todo mundo meio... É porque a gente não se deparou com algum tipo de golpe. Senão nós tínhamos tentado dar um golpe a alguém também. Porque nós tínhamos tentado sair do fundo do poço. Igual a todo mundo, meu amigo. Mas você via no YouTube que era uma possibilidade real? Você já tinha contato com os caras que estavam ganhando dinheiro? Ou não? Era só diversão, né? Eu acho que era meio... Sei lá. Eu acho que eu fazia sem saber mesmo o que era. Mas tinha uma pretensão. Porque sabia que as pessoas ganhavam dinheiro. Mas também não tinha aquela coisa de saber como. Tem muitos amigos meus que trabalham lá. E vêm aqui em São Paulo. E acham que o trabalho aqui em São Paulo é igual lá. Assim, meio conversando aqui de boca e tal. Aqui precisa a galera ficar exigindo uns e-mails. Um PDF. Uma parada. Um job, né? Um negócio diferente. Um feedback. É, um feedback. A galera aqui fica sempre... Aí eu falava... Cara, tem que aprender a fazer do jeito daqui, entendeu? Tem que aprender a fazer. Então, nessa parte de monetização, eu meio que não estudava isso, sabe? Era só pesquisar um pouco sobre como fazer os códigos, as paradas e tudo mais. Ia fazendo... Sei lá, mesmo que demorasse. Mas aí eu não sabia mexer. Até hoje eu não sei comprar coisa pela internet. Sério? Sabe? Eu sei postar vídeo e só. Só isso mesmo. Não fico mexendo muito, não. Leio coisa, né? Notícia e tudo mais. Mas não sou muito, assim, de tecnologia, não. Não, mas como que era a sua cabeça nessa hora que você começou o canal a crescer? Você tava fazendo as paradas e... E... E fala, cara, isso pode dar certo ou, tipo, não? Eu vou ter que ter um trampo normal e isso vai ser meu hobby? Quando caiu o primeiro... Quando caiu o primeiro dinheiro, aí foi que eu falei... Você lembra quanto era? 600 reais. Aí você falou... Aí eu falei, agora tá caindo, tá pingando no dia certo. Então eu já sei que é só eu me esforçar mais e vai vir mais. E aí foi. O primeiro foi 600, o segundo foi 2. Caramba! O segundo... O outro foi 8, já. Então, tipo, eu pulei de nada pra ganhar, tipo, 8 mil reais por mês, já, assim. Mas na sua cabeça você falava assim, eu quero entender por que as pessoas estão gostando, o que elas gostam, você só fazia... Não, na minha cabeça eu falei assim, estourei, papai. É? Estourei aqui. Ai, papai, vou tirar o extrato, andar com ele na carteira e vou ficar... Tu é doido, meu amigo. Minha mãe falava qualquer coisa. Minha mãe falava, a lavadeira tá, não sei o que, tá quebrada. Eu tirava o extrato e falava, mamãe, pelo amor de Deus. Olha aqui. Mamãe. E eu sou lá o homem de ficar com minha mãe, com um lavador de roupa requebrado. Mamãe, pelo amor de Deus. Respeita o extrato, mamãe. Respeita o extrato. Tu é doido. E aí pegava, né? Porque, porra... É claro. Tem que tirar outro depois, né? Não, não. Toda hora, mamãe, falava qualquer coisa. Ah, não sei o que eu tenho. Mas eu, mamãe, a senhora tá demais. Eu vou ter que desembolar mesmo. Olha aí, ó. Oito mil, rapaz. Respeita o poeta. Sua mãe, nessa época que você começou a ganhar dinheiro, ela viu como um emprego legal? Ou ainda é, putz? Não, viu. Você fica fazendo esses videozinhos assim. Não, viu. Porque no fim é isso, né? No fim mesmo, a felicidade tá quando você consegue o retorno, você fica feliz. E não há quem diga nada. Não há quem diga que, ah, eu não gosto. Não. Você fala, rapaz, tá dando certo aqui. Eu vivo disso. Eu vivo disso. E é isso aí. Já viu quando eu... Eu não te atingi mais. Não te atingi mais essas coisas. E aí a pessoa vai entrando na sua também. E aí, quando é que tem tal dia, eu já tô vendo aqui. E aí vai entrando naquela onda ali também. Eu também nunca me esperei muito a cor de ninguém, não. Assim, ficar... Você falando das outras? Aprovação das pessoas. Não. Então, isso que eu ia te falar. Crítica essas coisas, você... Pô, dane-se. Eu vou seguir o meu. Às vezes me atinge, né? Mas também ninguém precisa saber, não. Não, claro que atinge a gente. Mas, tipo, essa coisa que às vezes a pessoa coloca assim, ah, esse comediante com um monte de aspas, como se tivesse em jogo a gente ser comediante ou não. Fala, pô, a gente paga as contas da gente com isso. Ou seja, você pode não gostar, né? Mas a gente vive disso, cara. Não, aí... Não é? E eu tô na minha casa. Ninguém fala assim, ah, esse médico. Ah, falou o médico. O coveiro. Mas é, quando é assim, geralmente eu penso que, pô, eu tô na minha casa, tem meu carro, tem um avião, tem tudo. E é comédia, né? Você tava falando... Ou ele achando ou não, comédia que me deu, né? Fazer graça que me deu, né? Não é louco você pensar que as piadas pagaram as suas contas? Piada? É, fazer graça. Fazer graça, cara. Às vezes que eu me fodi muito na vida, eu contei assim, a galera gostou que eu falei. Você fazia isso já na escola? Tipo, uma galera, você contava uma parada e... Não, na escola não era essa. Não era esse cara? Eu aprendi mesmo a ser assim, pra falar a verdade. É mesmo? Eu acho que tudo se aprende, né? É. Sempre, eu sou muito... Mas tinha uns caras engraçados na escola que você falava, eu, puta, por que que ele é engraçado? Tinha. Mas eu nunca olhei pra ninguém assim, com o olhar de... Quero ser ele, não. Quero entender. Sempre agreguei alguma coisa pra mim. Se eu achava que aquele cara fazia um negócio que era legal e tudo mais, eu agregava pra mim. Tipo, de aprender? É, aprendi aqui e tudo mais, mas nunca me importei com a outra pessoa, assim, fazer sucesso perto de mim, não, tá ligado? Porque tem isso, né? É. O cara que só quer aparecer, deixa ele aparecer, ó, é que é o problema dele. Sim, o lance dele é isso. É, o negócio dele aparecer, deixa ele fazer as... É. Negoçagem dele aí. Exatamente. E quando foi que você realmente mudou a chave? Ou foi muito devagarinho e você nem percebeu quando aconteceu? Mudou a chave quando as pessoas começaram a me reconhecer num lugar, num lugar normal do dia a dia, assim. Padaria? É, reconhecer no shopping, todo mundo vai no shopping, né? Então, todo mundo vai lhe ver lá, o pessoal vai fazer uma aglomeraçãozinha, um negócio assim. Mas assim, você ir por gás, não ligado? O cara põe um bujão de gás. Eu conheço você e tal. Vem cá, fulano. Chama outra pessoa de dentro e isso e aquilo e tudo mais. Fala, rapaz, tá bom, entendi. Então, eu sou um artista. Tá bom, então eu vou nessa. Aí comecei a trabalhar em cima disso já, né? A virar essa chave pra trabalhar em cima disso. Por exemplo, tem uma coisa que desde sempre eu faço. Eu sou uma pessoa que todo mundo fala assim, ele é humilde, ele é isso, ele é aquilo, ele é honesto, ele é não sei o que e tal. Mas quando eu chego na cidade, eu vou fazer um show, não gosto. Ninguém me veja antes do show. É mesmo? É, eu tenho isso. Pra ter um estéreo. É, eu tenho isso. De artista, entendeu? Tipo, mas antes, foi quando virou essa chave, né? Tipo, ah, entendi. Então agora eu vou ser artista. Aí virou a chave. Eu falei, então ninguém vai me ver. Só vai me ver na hora, tá ligado? É, desse jeito mesmo. Sério mesmo? É, porque você tem que alimentar coisas boas, né? Tipo, a galera, quando você entra no palco, a galera fala, olha lá o cara. É, porque a gente é assim com os gringos, não é? Quando o cara vem fazer show aqui, você não vê ele na rua. Você vê quando ele aparece no palco e todo mundo... Dá um tchau na janela, galera. Mas aí tá lá dentro igual nós. Eles pedem comida no home service e eles ficam, ah, queria ir pra tal lugar. Aí não vai, mas queria. Mas não vai, mas queria. É, dá uma peidada. É, exatamente. Caga e topa o vaso, tem que chamar alguém. Aí muda... Bonovox, Bonovox. Bonovox. Com aquele óculos lá e, porra, entupiu já o vaso, com certeza. Tem quem que usa um óculos daquele ali que não caga muito. Porra, aquele cara, tem cara que caga pra caramba, Bonovox. E o tio... O seu saiu aqui? Não, o meu tá de boca. Mas eu acho isso também, mas eu não tinha pensado nesse negócio de... No palco, sim, eu também não gosto. Quando a gente vai fazer a show em bar e alguma coisa, a galera ficava vendo a gente antes de entrar no palco, era meio estranho, né? É que eu acho que saber a estatura da pessoa... Tira o pouco do... Tira o pouco do brilho dela, assim, tá ligado? Eu sempre escuto que eu sou mais baixo que os vídeos. Então, mas o mais legal é isso. A galera não tem noção da tua proporção, tá ligado? Então, quando a gente vê, assim, na hora, é um choque, tá ligado? É muito melhor que seja no palco, tô contando piada, que fica mais eufórica, muito melhor. Eu espremo tudo. Mas essa ideia de artista é uma ideia que vinha de antes, né, Su? Assim, de o que é ser um artista. Na sua cabeça, você tinha uma ideia e hoje você tem outra, né? Ou é bem parecido com o que você achava? Pra mim, um artista é uma pessoa que dá um jeito. Ele dá um jeito nas coisas, entendeu? Tipo, o que é uma gambiarra? Que é um T desse aqui, uma luz que você enfia. O que é uma gambiarra? De certa forma, é uma arte, né? É. A galera fala, é uma arte. Tinha um problema pra ter resolvido e alguém foi lá. Tinha um problema e você resolveu. Você deu um jeito nisso, entendeu? Pra mim, tudo que você dá um jeito é arte, tá ligado? Quando você... Eu tenho um exemplo que é... Geralmente, tipo, as pessoas fazem você desacreditar. De acreditar em qualquer coisa. De ter fé. De acreditar em você. As pessoas fazem desde criança. Quando você é criança, às vezes você tenta dar um jeito. Escapar. Você tenta ser criativo. Tenta ser artista. Escapar de alguma situação ruim. E as pessoas cortam a sua criatividade. É, porque você é puxando pra baixo. Quando você... Tipo, você, pô, você é ruim em matemática. Pra caralho. Você é muito ruim em matemática. Você faz a prova aqui em matemática e fala, caralho. Eu não... Meu irmão, não consigo fazer essa conta, meu irmão. Caralho. Eu fiz a conta. Aqui a alternativa A é 1. Alternativa B é 2. Alternativa C é 3. E a minha resposta deu 14,75. Tá muito. Não tem nada a ver. Será que eu sou tão jumento, imbecil assim, que eu não sei? Aí você, caralho, você vai... Vou no bambu. Vou marcando, vai marcando, vai marcando. Na última, você tenta dar a cartada final, que é a cartada do artista. Você tenta fazer sua gambiarra. Você tenta dar um jeito. Você bota assim, essa aqui eu também não sei. É. Você terminou com a piada. Exatamente. Pra poder a professora... Pelo menos dar uma risada. Exatamente. Alguma coisa. É a possibilidade. A gente tá querendo só espremer pra ver se... A gente consegue fazer alguma coisa. Porque, porra, nós somos burros. A gente já viu que a gente não sabe fazer. Inteligência limitada, cara. Eu assurro. Limitada. A gente não sabe. E aí, tipo, em vez da pessoa olhar praquilo ali e falar assim... Olha, rapaz. Ele foi engraçadinho. Olha como ele é gaiatinho. Vamos botar ele na aula de artes pra fazer uma papagaiada pra galera fazer. Não, a galera... Liga pro seu pai. Tá ligado? Leva uma surra quando chega em casa. Então, o que é que você aprende? Você aprende que quando você quer dar esse jeito, tá errado. É. A criança grava as coisas, tá ligado? Na escola, eles se forçam a ser igualzinho a todo mundo, né? Igualzinho a todo mundo. E todo mundo tem a mesma explicação. E todo mundo tem o mesmo entendimento. Mas isso é impossível. Porque cada um é único. Cada ser humano é único. Não, e isso vale pra você também. Pra quem tá começando, por exemplo. Ah, eu saquei qual que é o do Whindersson. Eu tô assistindo esse bate-papo. Se eu fizer a mesma coisa que ele, vai acontecer a mesma coisa. Não vai, cara. Porque as coisas não são assim. Não vai. Você repetir a história do Michael Jackson. Só se eu estiver vendendo algum curso. Aí vai. Aí você pode fazer e comprar. Que aí vai funcionar. Se foi eu dizendo que vai dar certo, então você pode comprar. Caso contrário, não vai dar. Não vai dar certo. Mas é muito isso, né, cara? Os caras tentam falar. Ah, não. Agora a moda é podcast. Todo mundo tem que ter podcast. Porque, porra, tá dando dinheiro. Tá dando... Não adianta, cara, só ter um podcast. Ou não adianta só fazer um vídeo sem camisa. Com uma câmera normal, assim. Não é esse o lance. Saiu uma matéria que era assim. Está faltando um Whindersson Nunes nos podcasts. Tá ligado? Sério? Aí meu empresário pegou, mandou pra mim e falou. Tá vendo? Tá vendo? Você tem que ocupar o seu espaço. Aí eu disse assim. Não, aí tá dizendo que está faltando um Whindersson. Tá dizendo o Whindersson. Um é outro. Tem que chamar outro Whindersson e fazer. Aí ele me chama e eu vou lá. Eu sou obrigado a estar abrindo todo site que se abre. E tem que estar... Toda oportunidade que tem. Você já está no Clubhouse? Tá? Eu tenho que estar lá já? É muita coisa, velho. Eu estou errado que eu não estou? Meu Deus do céu. Cara, é muito chato isso, né? Porque os caras ficam inventando coisa nova. É sempre que tem que estar sabendo as coisas que você não quer. Eu sei o nome da filha da Kylie Jenner. Storm. Eu sou padrinho de gente que eu não sei o nome. Eu sou padrinho de crianças que eu não sei o nome dizer. Oi, sobrinha. Eu não sei o nome. Mas eu sou padrinho dela. Eu sei o filho da Kylie Jenner. Eu não tenho nada a ver com ela. E é isso. Storm. Porque está lá no Twitter. Ai, a Storm hoje estava de amarelo. E eu... Meu Deus. O que isso acrescenta? Você está sempre sabendo de coisas que às vezes você nem quer saber. Você ainda tem tempo de ver série, ver filme pra caramba ou esquece? Eu tenho tempo, muito tempo. É mesmo? Não, agora na pandemia. Mas antes também você conseguia? Não, eu tenho. Eu sei aproveitar bem meu tempo. É? Na verdade, você tem que ir treinando pra você... O que você gostava de ver mais? Filme de terror? Série? Eu gosto de ver alguma coisa que tenha a ver com alguma coisa que eu quero fazer daqui um tempo. Por exemplo. Se for alguma coisa... Como trampo? Se for um filme de luta, por exemplo. Eu gosto de ficar um tempão assistindo vários filmes de luta. Aí eu vou vendo, eu usei esquema de câmera. Ai, esse cara... Olha, nessa hora era um dublê. Nessa hora não era ele, era o dublê. Você fica assim? Quer ver? Eu fico voltando aí, amor. Eu vou perturbando, mostrando ela. Ela, nossa, tu fica vendo as coisas que eu não vejo. É porque eu sou abestalhado mesmo. Você... Deve ser um saco assistir comigo que eu fico... Não foi de verdade esse tiro. Lógico que não, né? Aquele monstro verde agora que tá pegando um prédio. Aquele cara não existe. Mas você vai fazer um esquema de luta? Um filme de luta pesado assim? Eu sempre trabalhei tentando fazer as coisas assim, onde tem alguma lacuna, tá ligado? Onde tá faltando. É, mas você fez aquele da... A placa de rubi. É. Exatamente. Eu fiz pra esquentar. Fiz pra esquentar. Amei o teste já pra... Pra galera ver que tô aqui pra... Entendeu? Se tiver alguém querendo fazer filme, tô aqui pra me chamar. Mas não teve ninguém não. Apareceu ninguém não. Aí eu mesmo tô querendo fazer eu mesmo, porque ninguém apareceu. Faz as suas paradas. Você controla tudo, cara. É, eu tô querendo fazer. Pois é. E aí eu vou assistindo isso. Vamos botar um Rambo lá. Rock Balboa. Esse pro Netflix, que são meio sátira, como foi o papo? Você apresentou, eles procuraram? Eu sempre gostei de parodiar. Parodiar coisas. Sempre amei. Parodiar música, parodiar programa de TV. Eu fiz o Lascados e Pelados, né? Que é o... Ali foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida. É mesmo? Pra mim é a coisa que eu mais gostei, que mais ficou do jeito que eu gostei, que mais eu fiz como eu queria que fizesse. E foi muito massa. E foi muito autônomo. Fizemos sozinhos mesmo, gente. Três dias na minha casa, no Piauí, lá no meio do nada. E aí a gente gravou e dublamos. Chamei um amigo meu do Maranhão. Eu acreditava muito no... Sabe esse negócio que eu falei que as pessoas fazem você desacreditar? Sim, sim. E aí eu acreditava muito no cara. E a galera falava, pô, mas ele mora lá no Maranhão. Tá difícil a comunicação, não sei o quê e tal. E pandemia e viajar não tá legal e tudo mais. Não, vamos fazer. Bota outra pessoa, tu sabe fazer voz também de mulher, faz também. Não, bota o cara que vai ser legal. E um dos comentários que mais tem é tipo, caralho, esse cara que fez a Kimberly, é muito bom, é muito legal. Ele tem um canal que chama Barbie Maconheira, depois tu olha. É muito engraçado, é muito bom. E você imagina que era ele e... Cara, tem que ser. Tem que ser. Eu queria que fosse assim. Foi uma dica que eu recebi do Marlon Endo, sabia? É mesmo? O que ele dá as branquelas. Sei. Ele me falou assim. É uma dica. Eu recebo dica do Nando Viana e você do Marlon... Qualquer? Marlon? Marlon Williams. Onde você encontrou ele? Num restaurante, cara, em São Paulo. E aí depois ele foi lá em casa. Sério? Foi legal pra caralho. Chapamos lá. É? Contamos muita piada e pediu assim uma dica. Você desenrola legal no inglês ou tinha gente pra te ajudar? Não, não. Ele arranha um pouquinho em português. Ele queria ficar testando. E eu sou preguiçoso, então pode falar, então. E eu gosto de interpretar qualquer coisa, assim. Eu sou de boa. Caramba. Aí ele falou pra mim assim. Uma coisa que você tem que fazer, se você quiser fazer. Quer fazer um negócio? Ah, eu quero desse jeito aqui. Pois então tem que ser desse jeito aqui. Não vai na conversa do outro. Ah, não. É porque aquela luz... Não. Dá um jeito de botar aquela luz aqui. Eu quero assim, desse jeito e assim tem que ser. Porque tem muita gente pra colocar em princípio, né? Todo mundo. Ah, não. Mas vai ficar melhor assim. Foi o que eu mais percebi depois que ele me disse isso, pra falar a verdade. Eu percebi que tudo que era difícil de fazer, eu falava... Não, então não vamos encher o saco com isso. Já vamos mexer. Então tudo ficava outra coisa do que eu queria que ficasse. É porque todo mundo quer colocar ou a assinatura dela ou porque aquilo é mais fácil pra ela. E não é, cara. É porque assim, eu percebo quando eu trabalho com muita gente, porque eu prefiro trabalhar com meus amigos, porque meus amigos já estão na mesma sintonia que eu, sabe? Na mesma vibração que eu. Mas eu percebo quando você vai trabalhar com outras pessoas que tá todo mundo tentando o progresso individual. É. Só que a gente não entende que se a gente fizer tudo pelo bem do projeto... Vai ser bom pra todo mundo. E tipo, um bom produto final e o seu nome ali é isso. É. Exatamente o que você tá buscando. Então por que a gente tem que ficar brigando sobre como vai ser o negócio que... Que a ideia é minha, entendeu? É, eu entendo isso. Porque se o cara falar, putz, eu consegui mais 10 segundos de cena, vai ser bom pra mim? Não, vai ser ruim pra história. Porque não precisa daqueles 15 segundos. Se o cara é o diretor de fotografia, ele quer mostrar o trabalho e... Ah, precisa ser daquele ângulo? Precisa ser com aquela luz? É. Então vamos marcar direitinho. Qual é o segundo que você quer mostrar esse brilho todo aqui? E vamos mostrar. Desde que não atrapalha. Uma coisa que eu reclamava muito das coisas que eu fazia ou que eu participava. Ficava tudo picotado. De corte, você tá falando? Aham. Sempre eu assisto filme de fora. Não quero copiar as pessoas de fora, mas eu vejo que as pessoas dão tempo pra respirar, sabe? E sempre que eu fazia, corta, vira. Aí aquela piada que... Ah, não botou aquela porque não tinha tempo. Aí cortou um monte de vez e ainda não botou. Então por que fez uma cena tão grande? Por que escreveu tão grande então? Porque não fez pouco pra gente poder respirar e colocar os cacos e funcionar, entendeu? Exatamente. Mas aos poucos a gente vai afinando. Por isso que eu tô fazendo a minha própria equipe. Mas esse é o lance. Eu vou levando a trupe todinha. Onde eu vou, a trupe já vai junto. Mas você pensa em dirigir também? Ou você traz sempre um diretor e você conversa com ele pra entrar num ator? Não, pra se dirigir também. Porque esse é o lance, cara. Mas também não é pra ser diretor também não. É pra experiência mesmo, assim. Porque você saber como que funciona. Não é a parada do... Porque, tipo, dirigir é uma coisa. Mas tem a parada que o diretor chega mais cedo e tá sempre olhando as coisas. E tem que fazer umas contas ali. E diretor de ator. Você tem que falar com outros atores. Exatamente. Falar o que você pretende pra cena e tal. Isso é o que eu mais sei fazer, assim. Direcionar o ator eu consigo direitinho. O que eu não sei mais são as questões de câmera. Mas essa parte, pra te falar, é mais fácil. Porque isso, você vai ter gente que vai te ajudar. Você só fala como você quer, entendeu? Que nem aqui. Essa luz azul, essas coisas. Eu chamei pessoas que falavam. Cara, eu quero um clima assim. Aí o cara fala. Então compra uma ribalta. Compra não sei o que. Então, assim. O Léo, né? Que ajudou a gente pra caramba aqui com parte de equipamentos. É tranquilo, cara. É tranquilo. A parte mais difícil é a parte artística mesmo. A parte criativa. Você fala, cara, como que vai ser o clima desse negócio? E piada, cara. Piada em filme é muito difícil, né? A coisa que foi mais difícil pra mim foi encontrar o que seria meu poço onde eu ia tirar toda a história pra sempre. Nunca ficar sem assunto ou criar besteira. E foi as raízes. Comecei a procurar, tipo, coisa de onde eu morava, da minha família, coisa antiga. E vendo que tinha muita história e muita coisa pra contar, muito louca, assim, que eu não precisaria ficar me batendo cabeça pra poder procurar assunto pra fazer filme, pra fazer série, porque tinha muita história onde eu morava, onde eu vivia, sabe? Na minha própria família, tipo, os pais dos meus bisavós moravam numa caverna. Caverna, caverna? Caverna, caverna. De ficar cocada e fazer fogueira. Então, tipo assim, o que eu preciso ficar batendo na minha cabeça? Olha isso pra poder, sabe? Pra poder ir na prefeitura e tentar arranjar um documento pra poder tentar ver a veracidade de alguma coisa e, sabe? Irmão, muita coisa. Fui atrás da história da Batalha do Ginipapo, que foi uma batalha que teve no Piauí. E mudou simplesmente o destino do Brasil inteiro, entendeu? Eu nem sei o que... Você nem sabe o que é, então imagina saber essa história através de um filme. É. Ah, a galera gritou independência do Brasil no Rio Ipiranga. Sei. A notícia demorou a correr o Brasil, porque não era que nem agora que você faz uma parada e tá sabendo no Acre já, já. Manda em grupo de WhatsApp. Não, não é assim. Tudo demorava. Os caras subiram pra gritar a independência de Portugal no Piauí. E aí? E aí o Maranhão e o Piauí... O Maranhão não. O Maranhão, um pedaço do Pará e o Piauí iam ser um pedaço de Portugal aqui dentro do Brasil. Se os piauíenses não tivessem tentado a pau e pedra contra o Exército de Portugal. O Exército de Portugal com 600 homens, canhão e arma e os caras e os piauíenses com cartocheira, com pedaço de pau, com pedra, com criança, mulher, menino. Caramba. Tudo no mundo. Morreu muita gente. E aí os caras tiveram que, tipo, se retirar, porque os caras fizeram uma chacina, tá ligado? E aí os piauíenses roubaram arma e esconderam arma e foi uma loucura. Mas, irmão, uma história muito doida que... Caramba. Só você vendo o que eu escrevi pra poder... Pra poder gostar. Pra poder entender. Gostar não, gostar. Já vai gostar se pesquisar. Não, essa história eu já queria ver, cara. Não, muito massa. E a história que eu vou contar nem é a história da guerra. É uma história de três artistas que queriam viver da arte naquele tempo. Mil oitocentos e vinte e poucos, se eu não me engano. Mil oitocentos e vinte e três, se eu não me engano, é a época. E aí a gente vai contar a história desses quatro artistas que queriam vazar porque não queriam participar desta guerra. E aí a história seria em paralelo, entendeu? A guerra, os rumores de guerra estão acontecendo e eles estão querendo conseguir dinheiro pra poder vazar. Sai antes que acontecesse a guerra. Mas eles não conseguem e ficam na guerra ou não? Aí tem a reviravó que eu não posso lhe contar aqui, porque senão eu não posso lhe contar o roteiro do filme aqui e não pode, né? Mas é, não, é muito legal. É muito massa, assim, é. E já tem um tempo que a gente tá fazendo, a gente tá pesquisando direitinho, historiador e tudo mais. Mas isso que você falou é legal. Vai ter que ser uma parada meio de época, ter uma parada meio de estudo total, de racismo na época. Não, e a linguagem, né? O Piauí já era meio abolicionista nessa época, entendeu? Então a gente meio que não gostava muito de português, assim, porque o português, né? Naquela época tinha um negócio de lutar pelo direito, de ter a posse do escravo, uma parada, sabe? E aí o Piauí já era meio, já era meio tipo assim, a gente não gosta dessa conversa aí não, tá ligado? Então tem um porquê de porquê que ali foi meio revolucionário, porque a galera tava meio, tá ligado? A ponto de fazer a galera... Por que que isso não é ensinado na escola, essas coisas, você acha? Porque... Porque não era interessante, né? Não, não é porque a gente aprende o que eles querem que a gente aprenda, entendeu? Tem muita coisa que é pra gente aprender, mas eles preferem que a gente aprenda o Tratado de Tordesilhas, né? É a Revolução Francesa, é muito melhor pra ele, pra gente, que a gente não use nunca, né? É uma parada... Ou que vai estudar, que estude tudo, né? Também não acho que não tem que saber as coisas só porque é de fora, não. É, mas no Brasil a gente não estudava muita coisa não mesmo, cara, não lembra de muita coisa não. Então... Guerra do Paraguai lembro muito pouco também. Estuda uma coisinha aqui ou lá, né? É assim, a educação nesse país é desse jeito aí. Eu lembro que a gente terminava muito o ano sem terminar o livro. É. Nossa, aí começava o outro ano. Aí falava, vamos falar, a gente parou no assunto tal. A gente falando, a gente não parou no assunto tal, não. O assunto tal nunca chegou até aqui. E aí vai picotar da educação. É. Sempre pela metade, toda hora. Nossa, aí eu fui me matricular numa escola federal, aí eu vi que eu era burro mesmo. Por quê? Porque eu só tirava 10 na outra. Primeira prova que eu tirei foi 1.7. Caramba! Nunca tinha acontecido isso. Meu Deus, eu pensei que eu ia infartar. Era coisa que você nunca tinha visto. Nunca tinha visto isso. E me esforçava e tirava 2.2. Aquele negócio que eu falei, né? Eu sou burro mesmo, eu sou jumento. Não sei essa aqui, professora. Pelo amor de Deus, me ajuda. Mas, cara, você sempre se virou mesmo em situação desse tipo, né? Tipo, chegou na escola nova e... Eu acho que todo mundo chegou até aqui se virando. É. Mais ou menos. Mais, alguns menos. Se você vai... É, alguns mais, alguns menos. É verdade. Se você vai prestando atenção, vai conversando a fundo com qualquer pessoa, você vai vendo se virou, viu? Quase foi também. E também fazer coisa que você não sabe fazer e o pessoal fala, sabe fazer tal coisa? Você aí faz, né, cara? E faz. É. Eu fui assim também. Eu morei em Manaus também, né? Foi? É, tipo, 17 anos. Aí fui trabalhar num jornal lá. Ah, você já fez tira pra jornal? Eu falei, fiz. Nunca tinha feito. Vou aprender a fazer. Charge, essas coisas, né? Negócio que você sabe... Vai fazendo. Com certeza. Desanimado também. Paródia. Quando eu vi que a galera gostava, eu falava, vixi, vou fazer paródia pra galera assistir o vlog. Porque eu nunca gostei de fazer paródia, porque dá trabalho fazer paródia. Eu gosto de fazer a música, gravar a música, ouvir. Eu amo. Mas gravar o clipe dela dá muito trabalho. Ai, meu Deus. Aí tudo que se fala tem que ter uma referência e tem que procurar aquele objeto. Nossa, dá muito trabalho fazer. Mas eu sempre fiz, porque eu queria que a galera assistisse o vlog, tá ligado? E deu certo, né? E deu certo. Todo mundo curtiu. Explodiu pra caramba a música. E o próprio vlog. Todo mundo adora quando eu sento na frente da câmera e falo assim. Mas, cara, os vlogs mais legais é quando você comenta filme, né? Você também curte fazer? Demais. Você contar o filme. Aí faz isso aí, o cara chegou e tal. Nossa, quem assiste filme do meu lado também? É desse jeito. É que é o negócio que eu tava falando das câmeras lá, só que eu também fico fazendo de... Nada a ver essa criança aí. Nada a ver. Isso é de mentira. Alguém tá vendo aqui? Nada a ver essa criança. Eu fico puto às vezes, cara. Como os caras são burros no filme, né? É, tá doido. Eu dou logo uma arraizada. Do nada o cara apareceu em cima do jet skin. Nada a ver. Nada a ver. Tô toda hora assim. Você assistiu esse Snyder Cut aí ou não? Não consegui ver inteiro ainda. Ah, cara, 4 horas e aí eu dei uma parada, né? Ali nos 15 minutos eu já dei uma parada. Eu parei na metade, cara. Você assistiu inteiro, Mandíbula? Eu assisti inteiro numa sentada só. E aí, vale a pena? Vai de mal. O filme é muito bom. Bom pra cacete. Eu assisti até a parte lá da luta lá, não sei aonde lá. Tá um monte de gente contra um monte de gente lá. A batalha, né? Mas os Vingadores, você curtiu, né? Os dois últimos Vingadores. Eu gostei. É porque tem muita ação e o Piauiense, ele é efeitos sonoros, entendeu? O Piauiense, ele é assim, rapaz, aí a moto passou aqui, tá ligado? Aí pulou a rampa. Ele é todo efeitos sonoros, entendeu? Então, pra mim, filme de ação, fazer, gravar, fica mais fácil, porque eu posso fazer o... Aí ele pegou, aí... 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 Eu faço toda a... A sonoplastia. A sonoplastia. A gota. Escutou? Escutei. Porra, igual? Caralho, velho. Parecia até que... Colocou... É, colocou. Vai, faz aí. Chegou a mensagem. É. Chegou no Android, né, a mensagem. Imitação, você não fazia muito, né? Você nunca foi de imitar, gente. Vamos aplausos. Parece áudio. Parece. Você imitava o Rafinha, né? Tô. Ah, eu já vi num grupo você mandando um áudio imitando o Rafinha Bass. Ah, mas alguma coisa assim, eu devo ter ouvido... É um pedaço. É, eu devo ter ouvido algum áudio. Eu devo ter ouvido algum áudio e reproduzir, que eu sou muito papagaio. Eu acho que era no grupo de um youtuber que você mandou e algum... Eu consigo lembrar de alguma coisa relacionada a isso, mas não tô sabendo o que que é. Era... Tu, mas faz isso aqui. Sabe aquela coisa, ele dá aquela subida? Com o que você vai? Ai, é... Você lembra? Eu tô me lembrando. É. Pra quê? Pra quê? Como é que... Aí foi Eros Prado lá no... Mentira! Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Mas não... Tô ligado, tô ligado. Tem que tá fazendo isso direto, né? É, não, é... Eu admiro pra caralho os caras aqui. Pra falar a verdade, imitação é como musculação mesmo. É uma parada de tipo, quanto mais se faz, mais legal fica. Tipo o Raul Gil. O Raul Gil é tipo uma região mesmo, você tem que encontrar... Vamos! Vamos! Aplaudir! É um negócio, sabe? É um lugar mesmo. Tipo, eu vou tentando... Eu fui tentando várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, fui indo até que eu encontrei essa regiãozinha assim. Aí tem que ficar fazendo toda hora. E aí o Raul Gil também, eu só faço, vamos aplaudir, faço mais nada. Pô, no réu. Mais nada. É que nem o Gil Soares, até um tempo atrás ninguém imitava. Agora que depois que o Carioca fez, todo mundo faz, né? É, porque aí a imitação não é imitação. O cara achou o jeito de fazer, né? É mais fácil pra falar a verdade. E tem também a pessoa que pensa que parece, né? É, isso é o que mais... É tipo eu imitando, né? Ô, louco, meu! Brincadeira! Ô, louco! Tanto no pessoal... Não é boa a imitação? Se eu não falar que é o Faustão, talvez, né? Não saiba. Mas o Silvio, todo mundo sabe o Silvio. É, tá vendo? O Silvio Santo, todo mundo pensa que sabe. Pensa que sabe. Faz o Silvio aí, mandigo lá. Sem chance, eu não quero passar essa vergonha em rede nacional aqui. Você faz? Eu não sou bom de Silvio Santo, não. Não sei. Eu gosto de fazer voz que não existe, tipo, essas do mundo canibal, assim. Você inventar voz do nada. É. Você já dublou o desenho? Eu gosto de fazer, tipo... É, mais tarde a gente vai falar com ela. Fazer uma voz mais pra dentro. É, vamos cuidar, tudo vai falar. Ah, coisa. Certeza. Ai. Certeza. Bolo de maconha, bolonha. Saiu das minhas propriedades. Mas o que você tá falando assim? Você tá maluco? Oh, meu Deus, Josh. O cara pode falar isso também, né? Ah, vem aqui. Eu estava sentada. Por Deus, por Deus, Jennifer. Por que você está assim? Macacos me mordam, Jennifer. Vamos embora daqui. Os tiras estão na nossa cola. Aqui, nas montanhas, é muito difícil. Eu consegui encontrar essa larva e ela vai me dar 97% de calorias. Eu consigo dormir a noite dentro deste camelo e pela manhã, quando o sol sair, eu posso tentar encontrar água potável. Esse é o Ben Grills lá, como chama o programa dele lá? A prova de tudo. A prova de tudo, cara. Vou comer essa merda, né? O cara espreme a merda de elefante, sai água e come verme. E eu fico com pena do cameraman lá, cara. Ele comendo as coisas e o câmera lá só filmando. Eu boto fé que o câmera tá com um sanduíchezinho e tal. Total, né? Um Big Mac aqui, né? Sambaizinho. Aí, se ferra aí, ô trouxa. Ah, você acha que o cara passa aquilo à noite e ele não dá uma... Cara, depois que você também... Depois que você participa do mundo das produções, você duvida de qualquer coisa que você assiste. Tá ligado? A gente sabe, por exemplo... A gente sabe... Quando o Gugu bate na casa, batia na casa da mulher, abria a porta e o câmera tava dentro. Entrou pela cozinha? Como foi? Não, falou assim, ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fingir que eu vou entrar e aí você faz de conta e chora, tá? Aí a pessoa vai lá, chora, faz tudo mais. Mas o câmera tá dentro. Então, você já sabe que... Que algumas coisas a gente combina mesmo, entendeu? Exatamente. A galera descobriu um tempo num ratinho que eles faziam as reportagens. Não, eles disseram que era pra dizer que ela tinha me traído com ele, mas ela não me traiu, não. O pessoal tá me chamando de corno agora. Pessoal, o cara fazia... A galera montava as histórias que iam acontecer. Lá em Pernambuco aconteceu uma história, porque ninguém ia procurar. Aí procurava um cara meio sem instrução, assim, uma parada e... Falava, você vai contar tal história? Esse negócio de não saber como é feita as coisas... Sabe aquele jogo dos sete erros? Que tem duas figuras e tá faltando umas partes, assim, uma que são sete erros. Eu ficava quando era criança e falava, como o cara conseguiu desenhar duas figuras exatamente igual e só tirar umas coisas? Porque você não sabe que aquilo é a mesma figura e o cara só colocou lá e tirou umas partes. Tipo, ele errou sete vezes. É. Já fez uma vez e errou sete. Pô, ficou faltando o bumerangue, ficou faltando o cachorro, o rabo do cachorro, né? Às vezes não é um objeto todo, é um pedaço, assim. Não, é o ponteiro do relógio. É uma lista da calça. É. Outra coisa, quando veio aqui o diretor do Pânico, o Ricardo de Barros, e ele me falou que muita matéria era feita de trás pra frente, cara. Aí faz todo sentido. Tipo, ah, vamos tentar, vê se a gente consegue um pedaço do cabelo do Whindersson. Aí toda aquela perseguição. Só que ele já tentou e já conseguiu. Aí ele faz toda a perseguição de trás pra frente. Caralho. Porque se não, o que adianta ele faz a perseguição e não consegue o fio do seu cabelo? Não tem matéria. Aí chega no final e fala, não deu. É. Não, ele já... Por exemplo, ele já conseguiu um fio do seu cabelo. Aí ele faz tudo. Vamos aqui, o Whindersson está indo pra casa do Vilela. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Não conseguimos. Aí o cara faz toda a história em ir atrás. Aí eu me liguei e falei, cara, olha como os caras fazem a matéria do pânico. Tinha muita coisa que o cara tinha o final e depois fazia de trás pra frente. É o lance de você saber como que é feito. Exatamente. Tá por trás, aí você começa a ver sempre com outros olhos agora. Tipo, quando eu assisto o filme, eu não... É, eu também vejo de outra forma também. É difícil. O filme tem que ser bem bom pra eu poder, tipo, entrar ali na história do filme e ficar na paranoia e nem perceber que é um filme, assim, porque... O último filme que eu, cara, eu fiquei impressionado foi Matrix, assim. Que eu saí do cinema e falei, cara, o que foi isso? Não sei se você assistiu no cinema. Eu acho que você não tinha idade ainda. 99, eu acho que foi. Eu fui ver cinema já bem grande. Ah, é? É. Qual foi o primeiro filme que você viu? Você lembra? Foi... O primeiro filme que eu vi foi As Crônicas de Nárnia. Cara, nem sei que ano que é As Crônicas de Nárnia. Eu acho que é lá pra 2006, 2007. Tudo isso? Será? Não é antes, não? Vou confirmar aqui. Tá. É, eu acho que foi esse filme aí. Foi lá em Brasília, primeira vez, assim, que a gente viajou, fui de carro do Piauí pra Brasília e tal. Então... Foi na casa de uns parentes e tal. Aí foi, tipo, me levar no shopping pela primeira vez, ir no shopping. Aí eu fui no shopping, aí, ah, vamos no cinema pela primeira vez. Aí fui no cinema. Foi todo um rolê, assim, de primeira vez, assim. Então, mas o lance de você ver grande, foi uma coisa que impressionou? Nossa, muito... E o som são... Tremendo. Tinha o Aslan, né? Tremeu o chão. Massa demais, viu? Você já foi em IMAX? Não, não. IMAX é aquela tela absurdamente... Ah, que faz assim, né? É, não. Você fica envolvido quase naquela parada. Já, já fui também. Porra, é muito foda. Mas esse aí depois também já de... Já ter vindo em São Paulo e demais. Não, e lá na Disney, sei lá qual parque que tem, aquela... Tipo, você senta na cadeira e vai viajando. Eu fiz isso aí também, fui lá. Ah, isso é foda. Isso é muito... Muito doido, mano. Tinha umas coisas que era pra ter aqui, né? Não parece ser tão caro essas coisas. Ah, não. É caro pra caramba, cara. Não, é caro pra caramba, mas aqui a galera tem também. Aí faz outras coisas. Só a Vila Mix, só. Não tem... Dá pra gastar dinheiro com outra coisa, não? Com... Não vira em Belinha, assim, pra gente sentar e ficar assim mexendo. Não tem aqui, não. Tem vento na cara, né? Toda vez tem que viajar pra fazer as coisas, porra. Meu Deus. Aqui no máximo tem sala de escape, que você tem que entrar e fugir. Olha, você paga... É, aí se a pessoa tem que tá aqui em casa, não pode participar mais. Aí tem uma hora pra sair da sala. Fala, porra, aí olha a diversão. Aí tem hora, né? É, tem hora. Você tem que sair da sala. Você paga e fala, saia. Saia. É, olha isso, cara. Puta, ganha grana fácil, hein, cara? Bom demais. O cara tem uma sala e você paga pra sair da sala. Aí fala assim, ó, ninguém sai daqui. Aí fica trancado eles mesmos. É, tranca. Você tem que ficar achando as pistas. E aí, vamos, a chave. Pega a chave pra abrir, não sei o que. Ah, acabou o seu tempo. Você perdeu. Você perdeu. Você é ruim de sair. Você é ruim de sair. Se fosse sequestrado, ia morrer aí dentro. Só mostrando as coisas que você não quer saber. Exatamente. Você é vulnerável no mundo dos sequestros. O filme é de 2005. 2005? 2005, ah, tá. O primeiro filme que eu assisti, olha só, vai mostrar a minha idade. É o Superman, o primeiro Superman, cara. Sabe aquele que ele voava da Terra? Aquele que o Superman voa? É. É que agora o Superman é mau, né? Ele mata a pessoa na época, não. Era um bonzinho. Ele aparecia, juntava criança e tal. Não, ele voa tão rápido. É o contrário da Terra, assim, que faz o tempo voltar, cara. Eu não assisti esse filme, né? Daqueles antigão. Não lembra desse? Vocês não viram esses filmes? Só eu vi. Ah, eu vi também. Você lembra? Ele girava na Terra. É o de Christopher Reeve. Christopher Reeve. Cara, o super-homem ficou paraplégico, cara. Não é louco isso? O cara que era o super-homem caiu do cavalo e ficou paraplégico. Pra você ver, né? Pra você ver. Isso é um ensinamento da vida, cara. Como que é as coisas. É. Tava com o Cossielo aqui. Não, quem foi que falou qual o personagem que ele queria ser? Que ele queria ser o super-homem com a roupa do Batman. Quem foi que falou isso? Eu achei genial isso, cara. Não é? Porque você é o super-homem. Eu sei, você é foda. Você tem super-poder. Aí, tipo, tem aquela roupona do Batman. Só que você é o Batman, cara. E faz assim, ó. Sai voando. Vai embora. Imagina, você é o Batman. E faz assim lá em cima. É, daqui a pouco você tá parado em cima de um prédio. O cara, como você chegou lá? Ninguém sabe que você é o super-homem. Você é muito foda. Não é... Cara, eu achei genial isso, cara. Tipo assim, ele pode fazer que ele tá soltando um negócio. E ele não solta nada. Aí, só voa. É, ele só voa. Aí, quando chega lá, ele faz de conta que removeu. E se ele erra o salto? Ah, eu vou pular desse prédio por outro. Não tem problema, cara. Ele voa. Ele faz uma parabolinha. É. E ele faz assim. E ele fica de... Não, e ele paga de... Como que a pessoa que é o super-homem sabe se ele deu um pulo ou se ele tá voando? Por quê? Como ele sabe? Tipo, se eu dou um pulão, eu passo um tempão assim e tal. Olha a viagem, cara. É, não? Pulei. Aí, pulei e fiquei. E a Mulher Maravilha, aquele jato dela fica invisível. Invisível. Mas ela não fica ou ela fica? Ela não fica. Por quê? Aí passa só uma pessoa assim no ar. Assim. Como se tivesse um carrinho de rolimã. É muito melhor botar pra aparecer o jato. É jato. O que adianta o jato ser invisível se ela não for? Os caras atirando nela, assim. Aí ela passa assim. Ou então ela podia fazer um jato que ela vai deitada, né? Que ela vai de frente. Pra aparecer que ela tá voando. Parece que ela tá voando, assim, entendeu? É, assim, ó. Ai, meu Deus. Ah, eu também não que entendia que é negócio dela, assim, de... Como que chama lá? O bracelete. O bracelete das árvores. Pô, é só um monte de gente atirar ao mesmo tempo que ela não consegue. Puta coisa idiota. Consegue sim, porque o super-herói, ele dá um jeito na hora. É muito rápido. Ele dá uma rodada assim... E aí as balas tudo voltam. Eles são... Por isso que eles são eles lá. Eles são foda, cara. É tipo o artista, para gambiarra. O Homem-Aranha. Se fosse poder real, ele ia soltar a teia pela bunda. Porque a aranha solta a teia pela bunda. É verdade. Ele ia virar e... Tipo daquela cena que ele desce pra beijar a Mary Jane. É? Se abre o plano e vê que tá saindo pelo cu. Imagina ele com a perninha aberta e com a... Ele com a perninha aberta assim, o negócio saindo e ele... Segurando. Porque também deve forçar o cu, né? Nossa! A pessoa pingurada na teia pelo cu, caralho. Daquela travadinha assim. É, não, não. Ele tem que segurar para dar o apoio. Não, ele só no esfínter aqui, né? Vai, Mary Jane. Beija logo. Caralho, aqui de língua. Beijo, dá um selinho. Vamos lá, vai. Dá um selinho, caralho. Rapidão. Não, ele segurou no ônibus, velho. O ônibus tá caindo e ele segurando pelo cu, cara. Que uns caralho... E aí a galera também, tipo, não sabe botar muito nome em super-herói, né? A galera, o primeiro nome que vem na cabeça é super-homem. Ah, ele é um homão super. Aí super-homem já é o nome. É, ele sobe pelas paredes, homem-aranha. Homem-aranha. O pé grande. O cara viu um pézão. Aí falou pé grande. É o pé grande. Ou então, tipo, o abominável homem. Só porque é um cara abominável e é um homem das neves. Ele é o abominável homem das neves. Quem é que fala abominável? Quantas vezes você falou na sua vida? Abominável. Nossa, essa bola é abominável. Eu falei que eu era crente. É abominável aos olhos de Deus. Ah, é verdade. A igreja fala mesmo. Isso é abominável aos olhos de Deus. É a única vez que você escuta abominável. Mas faz tempo. É que nem próspero ano novo. Quem que fala próspero ano novo? E tem um próspero ano novo. Ninguém fala. Só na igreja. Tem um próspero dia. A retrospectiva, a propaganda de refrigerante da TV. É, só nessas horas, cara. Tem palavra que só serve pra algumas ocasiões. Abominável aqui é das lendas, mas saci. É muito massa o nome, saci. É a cara do saci. Saci, não é não? Falar saci. Qual é aquele que solta fogo na cabeça lá? O Boitatá? É. É o Boitatá? É dos olhos, né? Não, acho que ele tem a cabeça. Tem a mula sem cabeça e o Boitatá. E o Curupira. E o Curupira que tem os pés pra trás. Ele anda sempre fazendo o Moonwalker, né? Ele já tá no... Nossas lendas é tudo assim, da cepada. É tudo... E quando tem é pra trás, é torta. É. Tudo errado, cara. Quando tem, aí vira... Não tem a cabeça, outro não tem a perna. Aí tipo... Aí fala assim, não, é pra confundir os caçadores, as pegadas, né? Ah, era isso? Não era melhor só fazer um chinelo que é virado pra trás? Fizeram o pé virado pra trás? Imagina o trampo, cara. Aí o cara parece um grilo. Como que ele amarra o tênis, cara? De calcanhar. Caralho, moleque. Imagina amarrar o tênis, velho. Cara, não faz o menor sentido, cara. Aí baixa e poca fogo na roupa por causa do cabelo que pega fogo também. Pinóquio, essas coisas. Qual é o seu desenho preferido hoje em dia? Você não tem? Desenho de... Desenho animado, é. Hoje não tenho muito. Não, eu gostava muito do Apenas Um Show. É. Não é legal. Assisto ainda quando tem, né? Volto e meia quando eu tô de boa. Desenho você nunca fez, né? Um projeto de desenho. Tô fazendo agora. Ah... Tô fazendo agora, vai ser... Dá pra falar alguma coisa? Acho que pode. É, o que que é? Pode falar. É a vida da minha cachorrinha, Regina. O personagem é ela? É uma cachorrinha? É. E o nome seria... Meu dono é famoso, tá ligado? É uma cachorra de rua. E o dono é uma das celebridades, assim, do Brasil, tá ligado? Aí é mostrando como que é a vida dessa cachorra, tá ligado? Andando de avião e conhecendo gente. E aí vai em casa de artista e tal. E aí, tipo, é a visão dela. Não é a minha. Sei. É a dela, entendeu? É tudo que ela entende sobre... Ela e os outros cachorros. Até sou bom elevador. Porque ela é uma parceira. Ela aprende tudo. Aí, quando eu saio das vans que eu vou no hotel, ela já sabe que tem que ir pro elevador também. Só que ela não sabe que um elevador sobe alguém. Ela, pra ela, tipo, só abre... Abriu. Uau! Mudou tudo fora, tá ligado? Então, essa vai ser a visão dela. Tudo que ela... Na nossa cabeça, teoricamente, ela deve pensar, assim. Porque ela não entende e a gente não fala. Eu abri o elevador, eu tô num lugar, fechou e tal, e eu tô em outro. Eu tô em outro. Eu tô teletransportado pra... É, então, pra ela é como se fosse teletransportado. Não, e tipo, eu tô aqui no chão, eu subo num negócio que tem uns negócios assim, tô em cima. E dá pra ver que ela tá, tipo, assim, esperando. E aí, quando ela entra dentro do elevador, dá pra ver que ela tá meio... Onde é que a gente vai sair agora, dessa vez, assim, sabe? Mas... A gente sempre sai, tipo, algum lugar que tem quarto. Então, eu acho que ela já sabe que a gente tá indo pra um quarto. Porque é sempre assim, sabe? Não pega o elevador numa clínica. Quando a gente vai sair num consultório e um cachorro... Sabe? É sempre num hotel e tal. Então, ela já sabe que a gente vai pra algum lugar que tem aquela camona lá. E eu vou deitar. Ela tá sempre muito animadinha, assim. E aí, eu quero mostrar essa visão dela. E ela andando comigo e... Mas um avião é de boa, a sua cachorra? Nossa, meu Deus. Ela é muito mais de boa do que uma pessoa. A gente tá conversando antes. Você tem medo de avião? Você tem? Às vezes tem, mas... Às vezes tem, né? Às vezes passa, às vezes... Às vezes o sentido tá virado mais pra isso, né? Você tá mais pensando mais nisso. O lance é não pensar? É, o lance é... Só viver a vida, tranquilamente. Sobe e... Esquece isso. Relaxa. Vamos nessa. Mesmo quando passa... Ah, mexeu. Tudo bem. Mexe. É assim. Ah! Tá fazendo aquele... Troin, troin. Troin, troin. Ah, tô ligado. Ok. O que que é esse barulho de troin, troin que faz no avião? É quando tá perto do chão. É mesmo? É. O que que é isso? Ele tá bombando? É não, é quando tá... Sei lá, tá passando perto de uma serra, de um morro. Tá bem perto, ele faz... Troin, troin, troin. Pum, up. Pum, up. É você que fica... Você vai com o piloto, né? Ele vai com o piloto pra vigiar o piloto, né? Pra não dormir, nem nada, né? Ele tava contando aí que... Que teve um dia que sumiu o computador de bordo, não foi isso? Sumiu tudo? É doido, meu filho. E apuros que a gente passa. E você tava dormindo, né? Tranquilamente. Tranquilamente. Nem me mexe. Não vou fazer nada. Não tem um conhecimento meu de avião que vai ajudar em alguém. O Whindersson, vem cá. A gente tá vendo aqui, ó. Não sabe o que fazer. O que que você pode ajudar? Ah, eu acho que a gente vai... Vamos procurar uma água aí. Ficar ali por cima, por perto. E é... Pra mim, a opção é essa. Tem água. Tem outra aí, opção. Alguém tem ideia? Água? Não. Não tem água. E aí? Então vamos ficar aqui. Vamos ficar... Ah, meu Deus. Quanto combustível tem aí? Então vamos ficar... Vamos fazer alguma coisa. E, cara, eu... Quando você tava vindo pra cá, que a gente tava marcando, você me mostrou dentro do avião. Eu não sabia que era tão apertado entre uma poltura e outra pra passar no meio, assim. Não é que nem avião normal que você tem um espação, assim. É, então... Que ele é adaptado ou não? Não, é porque o meu é pequeno. O meu é um Celta. É um Saltinha. É um Saltinha. Não, mas as polturas são grandes. Acho que eram duas de cada lado ou não? Ou uma de cada lado? Eram assim, assim, eram quatro de cada lado. Quatro aqui, quatro aqui, assim. Eram quatro? Uhum. Ah, então é por isso que... Cara, o espaço é o quê? É isso daqui, né? É. Entre as poltronas. Não, é menos aí. Tem que andar de lado, né? É, tem que andar de ladinho. Caramba. É um jatinho mesmo, assim. É pra trabalhar. Não é pra luxar, não. É pra trabalhar. Então, mas você usa... Tipo, vou daqui até lá, volto... Ah, não vou fazer uma viagem pra Europa. Aí não usa ele. Não, aí não dá. Não dá, né? Ele quer no mar, né? Qual é o máximo de autonomia? Ah, a distância dele, a autonomia, acho que... Quanto é? 50 quilômetros. Uns três horas e meia, assim. Isso dá o quê? Deve dar umas quatro mil milhas, não sei. Deve ser uma coisa assim, não sei. Tipo, saiu daqui de São Paulo, tem que parar onde, mais ou menos, assim? Que cidade? Pra ir por Piauí? Aí depende muito. Tem muita condição de vento, disso e tudo mais. Às vezes vai direto, às vezes não precisa. Direto? Dá pra ir? É, às vezes dá. Às vezes dá pra ir pra Manaus direto. Porra! Se o vento e o todo o tempo e tudo tiver a favor, não dá pra ir. Às vezes não, né? Aí o piloto decide o que é o mais seguro, o que é o mais tranquilo. Aí até é um problema, né, cara? É confiar muito no piloto, né? Aí não tem problema, não. Aí é onde tá a solução. Tem que saber, quem tem que saber é ele. Eu não tenho que saber nada. O vento tá, não sei o quê. Porra, depender do vento, cara. Tem uma vela no avião, soprando. Levando o avião. Mas é porque quando você vai contra o vento... Ah, gasta mais combustível. Você gasta mais combustível. Ah, faz sentido. O vento tá a favor, o avião corre mais, porque não tem nada impedindo, né? Ah. E você já acostumou, então, com essa parada de... Tem que acostumar, porque senão eu vou ficar maluco, vou ficar doido. Você viaja... Quando você tinha show, cara? Era direto, daqui até ali, até aqui. Direto. Porque antes era van, né, cara? Você perdia muito tempo na van. Porque eu não fazia tanto show que nem você. Imagino que... Você perdia quanto da sua vida numa semana, assim? Metade das horas? Sempre. Tudo. Quase tudo. Porque você sai... A galera não sabe que é assim, né? Você vai até o aeroporto... Nove horas de van, já pegamos. Nove horas de van? Já pegamos nove horas de van direto pro palco. Tipo... Chegar... Caralho. Vai, 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 vai. Ui, descona a luz. Ah! Menino gritando criança, que naquele tempo tinha mais, né? É. Tinha mais criança, agora todo mundo cresceu. É. E quantas sessões você já fez o máximo? É... Que aguenta. Onze, em Brasília eu fiz onze. Não, não, num dia. Num dia, acho que seis. E a voz, um abraço, né? Tchau. Na terceira, tchau. Já era. Aí tinha piada que dependia de... Porque uma que eu fazia assim... Eu tinha o que eu fazia aí na sexta, já não tinha mais. Aí podia deixar quieta a piada que não ia sair. Uma hora cada show? Uma hora e quarenta. Uma hora e... Seis shows? É, porque a galera... Os meus fãs só confiam se for muito. Se eu fizer uma hora, eles... E aí, aí, qual foi? Não entendi. Sério? Tem outro, é o segundo ato? Ele vai sair, vai voltar mais tarde? É, é desse jeito. E aí... Aí eu fui aprendendo também, né? É. Pô, São Paulo gosta do showzinho, porque, pô... Bora, 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 que eu tenho que ter um horário. Agora, o pessoal do interior, do Nordeste... Não, o pessoal do interior, eles querem... Só confia se for muito. Mas você já fez, tipo, duas horas de show, já? Chegou a fazer? Já. Já duas horas? Claro. É mesmo? Com certeza, mais de duas horas de show. Se a galera quer e pede, tá bom, né? Porque às vezes também vai da gente, né? A gente também... Já fez vários shows de duas horas, muito mais. Mas esses shows, normalmente, você tem que... Você toca ou é stand-up, stand-up e música no meio? Não, é só stand-up. Ah, tá. E assim, música que tem a ver com o show, né? Entendi. Que é no show, que é de humor, que é algum número meu e tudo bem. Mas só isso mesmo. Então, você falou que você tá com esse projeto do filme, né? Vários projetos. Tem de filme, tem filme de terror, tem filme de boneco. Filme de terror? Tem. Do quê? Você viu o fofão? A gente abriu esse fofão. Sabia que tem uma... Pra ver que tem a espadinha nele. Mas tem a daga. Você já viu? Já vi. Cara, tem uma daga. Não nesse aí, mas eu vi nesse aí. Não, a gente abriu aqui. Veio o Vlad da área secreta, a gente abriu. Pra que que tem aquela daga, cara? Não sei, não. É de plástico, né? Eu não tenho esse bicho aí. Eu, hein? E aí... Tá nas minhas costas, cara. O que é que a gente tá falando? Ah, filme de terror, né? Filme de terror, é. Aí tem um filme de terror que eu vou fazer, chama Euclides. É um boneco que se chama Euclides. E por que Euclides? Por quê? Porque Euclides é um nome muito legal, né? É porque o teu amigo chama Euclides. É a história... A história era de um cantor de forró, né? Que se chamava Euclides. Aí ele caiu do palco no começo. Foi aprisionado no corpo de uma boneca. É uma história muito legal. Vocês vão gostar quando vier. E vários projetinhos que estão andando. Mas é tipo terror e comédia. Ah, comédia. Não, tudo tem que ter comédia. Comigo não tem isso, não. Porque é o que a gente gosta de fazer. Não adianta. A gente quer botar uma piadinha. Mesmo essa da guerra também? Também vai ter comédia. É uma parada meio assim... Falta compadecida, assim. Tem um drama, tem uma linha dramática, mas... Comparando, porque não tem como, né? Mas assim, o estilo seria esse. Exatamente. Essa linha dramática ali, mas... Nossos personagens são caricatos, né? São caricatos. Ah, isso eu acho que é a melhor combinação. E assim, mas sério, né? Sem ser besterol dessa vez, não. Não, porque eu gosto muito de besterol. Adoro um besterolzão sem sentido nenhum. Corra que a polícia vem aí, aquelas coisas do... Gente voando, véia voando. Pá, chutou a véia. A véia voa, quebra a parede. Adoro isso. Hoje em dia nem pode isso, mas tinha um filme que os caras pegavam e o cachorrinho chutavam e voavam. Não, assim não. Eu não gosto também não. Eu fico zangado. Eu fico puto quando mato o cavalo no filme de guerra. Porra, assim... Caiu o cavalo morto, eu fico... Ah, não quero assistir mais, não. Não, e às vezes o cara mata o cavalo porque o cara tá com a perna de baixo. Pô, tira o cavalo de cima. O cara mata o cavalo pra salvar o cara. É verdade, é verdade. Deixa o cara perder a perna, véia. Cachorro também. Cachorro sempre morre em incêndio. Ah, não. O cara volta só pra salvar o... A galera gosta de matar cachorro em filme pra fazer raiva a alguém, tá ligado? Mata o cachorro do cara. John Wick. John Wick. John Wick. John Wick, três filmes matando gente por causa de um cachorro. Tô puto. Mas eu acho que eu era aquele cara lá também. Matou o cachorro. Porra, matou o seu cachorro, você não vai atrás dos caras. Filhote, cara. É. Caralho. Matou o cachorro e pegou o carro dele também. Você lembra? Foi meio pelo cachorro mesmo. Foi meio pelo cachorro, com certeza. Esse ano ia ter John Wick e Matrix. E essa estreia, tipo... Sabia disso? Matrix o que novo? Vai ter um Matrix novo, cara. Sério? Com o Neil e ele e o John Wick. Ia ser muito próximo ao lançamento. Cara, o cara é foda. O cara é John Wick e o cara é o Neil, cara. E o Constantine também. E o Constantine. É. Porra, o cara luta contra demônio. E o Morgan Freeman, que é Deus, né? O Morgan Freeman do filme é tudo é Deus. É mesmo, cara. Ele é Deus. Ele é Deus. O documentário é de Deus. É tudo cor de Deus. É. Ele tem a voz de Deus, né? Ele tem uma voz mesmo. Deus. O que o pessoal do chat tá falando aí? Tem algumas dúvidas? Nossa. Ó, tem... O que mais tem aqui é... Salve pro Whindersson. O pessoal falando que é muito fã. Eu nem falei do superchat. Eu esqueci de falar no começo também. Ah, e você trouxe presente inútil? Eu esqueci, cara, de pedir. Trouxe algum presente inútil? Ah, então... Pior que não. Não, ainda bem. Eu até esqueci de pedir no começo. Caralho, mas eu já sabia o que eu ia trazer. Você sabia? Fala aí, fala aí. Depois você me dá. A gente coloca no cenário aqui. Aquele apito de Jaguar. Lá do México? Eu comprei essa merda. Eu comprei isso, cara. Tem aí? É, só pra comprar mesmo. É, fica os caras te dando susto. Não é um negócio assim. Cara, o México é muito legal. O cara não usa nunca. Quando é que tu vai precisar imitar um Jaguar? Não precisa. Salvada. Aí é um presente inútil, né? Mas manda, manda aí algum. Tem superchat, alguma coisa? Tem, tem bastante superchat aqui. O Rafael, que é aquele cara que tá indo pro Alasca de Fusca. Tô ligado, tô ligado. Esse cara é corajoso. Ele mandou aqui pra falar que o Whindersson encontrou com ele em Los Angeles. Verdade. Foi muito carinhoso. Falou do pai dele e autografou o Fusca. Aí quem gosta de aventura segue o Insta Fusca A2. Cara, o cara indo de Fusca pro Alasca. Eu encontrei ele lá em Los Angeles. Tava fazendo o quê? Eu fui fazer um show lá. Foi show? Show. Foi fazer show lá. Nessa última turnê, antes do... Da pandemia. A gente tava fazendo show pelo mundo, assim. Aí a gente chegou na última estádio, que era os Estados Unidos. Já ia fazer os shows lá e voltar pra casa. Lá pra janeiro? É, foi por aí, né? Sim. Janeiro, fevereiro. Ah, tá. É, é porque, na verdade, a gente tava lá nos Estados Unidos, né? Quando começou a... Essa galera com mensagem, a gente já tava lá. E aí... Qual que era o assunto antes que a gente tava falando? Ah, do Fusca A2. Do Fusca, do Fusca. E aí ele foi lá, ele quis encontrar comigo lá e ele foi lá na frente do hotel. Aí eu vi o Fusca dele e é irado mesmo. Obrigado aí pelo carinho, viu? Tamo junto. É nóis. Chega no Alasca, né? Chega no Alasca, né? A gente tá sempre aqui torcendo, né? E ele, no final daquele, ainda falou que ia fazer uma viagem com você um dia aí. Vamos achar esse tempo agora pra fazer uma viagem. Depende de que viagem também que ele tá falando, né? O Lucas Regatieri, ele falou que é uma honra estar participando junto com o Whindersson no programa. Deu os parabéns pela paternidade e fez um merchanzinho aqui falando que desenvolveu um aplicativo durante dois anos com recursos próprios. É o app Seu Prédio. Vendas de moradores para moradores dentro do mesmo prédio. Por gentileza, pede pra seguirem o Insta arroba Seu Prédio. Tá certo. Vamos lá. Vamos seguir o arroba Seu Prédio aí que a iniciativa do rapaz tá há dois anos aí na estrada caminhada. O canal A Propósito, ele participa sempre com a gente, mas dessa vez ele mandou um especial aqui. De quinhentão. Olha, quinhentos reais. Quinhentos reais. Falou, fala galera, aquela propaganda do canal A Propósito, lugar onde você fica sabendo que o Baby Yoda tem a ver com o Cristiano Ronaldo, o Trump com o Dolinho e o Superman com o Belchior. E vou fazer um começando, vou fazer um começando, o Whindersson queria que ele escolhesse o final. É só falar um nome que eu ligo com uma HQ, um filme, um livro, uma série, um bonequinho e alguma coisa. É muita informação. É muita informação. O que ele tem que falar? Eu tenho que falar o quê? Eu acho que são praticamente duas coisas completamente aleatórias que ele vai juntar e relacionadas com o personagem e lugar aleatório, ele vai fazer um vídeo lá. Personagem, lugar aleatório, então vamos... O Mickey Mouse e... O Oliver Tsubasa e Landa. Pronto. Se vira, cara. Se vira pra fazer aí. Vamos nessa. Agora que você vai mostrar o que você veio. Exatamente, cara. Exatamente. Vou mostrar esses quinhentos contos, vale a pena agora. O Leandro, ele mandou uma pergunta aqui, falou salve Vilela, salve Mandíbula, excelente conteúdo do podcast e falou pro Mestre Whindersson. Muito sucesso pra você, pra você, pra sua noiva agora. E a pergunta, ele falou, você que tá quase trintando, você já fez o show da sua vida? O show da minha vida, o que seria? Ah, o show que você falou, cara, esse foi o show da minha vida, assim. Você saiu do show e falou, caramba, o que que aconteceu? Ah, show mesmo de show de pau. É, show. Nossa, eu acho que um que eu fiz em Miami uma vez foi muito massa, assim, porque eu não tava esperando que a galera tivesse tão, com tanta vontade de ver meu show, assim. Eu acho que era uma época também que eu fazia uns conteúdos mais pontuais, assim, né? Eu soltava um DVD e aí dava um time, assim, aí a galera ficava muito me esperando. E aí, quando eu fui, tipo, a estética do teatro era muito bonita, assim, sabe? Era aquela coisa com muita gente, ia estar lá em cima. Ah, aqueles balcões, assim. É, aí tinha uns passarinhos no teto, assim, umas coisas bonitas desenhadas no teto, era muito bonito. E a galera tava com muita vontade de rir, tá ligado? Assim, eu fiz mais ou menos uma hora e quarenta e cinco, assim, uma hora e quarenta de show, de... Da galera, assim, na palma da mão. Sabe que você tem a plateia na palma da mão que você fala assim... Posso fazer qualquer coisa que... Nossa, parece assim, sei lá, você sente uma sensação, assim, corporal muito legal. Eu acho que esse foi. Às vezes não é o maior, não é o... É, às vezes não é o maior, porque o maior foi o do Netflix, foi. Do DVD e é uma coisa irada, tal. Mas esse de Miami, sensação que eu tive no corporal, assim, foi muito massa. Cara, comparativamente, você é o... Lá nos Estados Unidos é o Kevin Hart e você aqui... O Kevin Hart é o cara que já levou mais gente pra um show? O Kevin Hart é quem tem o, se não me engano, o recorde mundial de um show de comédia, ele. Cinquenta e três mil pessoas, ele botou. Onde, você sabe? Num estádio de beisebol. Caramba! E você... Sei, sei. Assim, que ele é triângulo, assim. E aí ele fez um palcão aqui, cara. E você foi o máximo quando foi? Vinte mil. Vinte mil. Foi no DVD da Netflix, no show do Netflix. Ah, mas você colocaria cinquenta e três mil. Dura é fazer a estrutura, né? É, porque lugar grande dá problema, assim. Som grande. É, como que faz pra não dar um delay, né? Do cara que tá lá longe... Aí tem aquele negócio da confiança que você falou. Mesmo que eu confio no piloto, é o mesmo que eu tenho que confiar no meu técnico de som. Porque eu não sei mexer. Nessa de vinte mil... Nessa de vinte mil você sentia que quem tava mais longe chegava o som um pouco depois? A risada ia numa onda, assim. Ah, é? Eu pensava na frente e... Então você... O seu ritmo mudou, então. Porque a velocidade do som não é a velocidade da luz. Você liga a luz, tá lá. O som ele... Como que é a luz? Você... Cadê? Já ligou. Já apareceu, entendeu? É. O som ele vai indo mesmo. É como se fosse uma onda. Ele vai indo mesmo. Então dá pra pegar a galera rindo como uma... Uma onda. Ah, e aí vira o caldeirão. Todo mundo reúne rindo só. Depois vai e fica aquelas risadinhas aqui. Aí alguém lá no fundo faz... Sabe? Enquanto tem uma risada fora de contexto. Totalmente é. Aí todo mundo volta. É muito massa, é legal. Que doideira. É brincar com a onda da risada também. Caramba, então esse negócio do Kevin Hart. Você nunca encontrou com ele? Já. Já? Com o Kevin Hart? Fui no show dele uma vez. Eu vi ele bem pertinho, cuspindo, assim. Cuspia. Cuspia muito. Ele é igual o tiro limpa, ele. Eu tiro limpa. O tiro limpa corte. Não, mas eu fico encanado às vezes também. Não sei se tem dia também que começa a sair um monte de coisa, cara. É, parece que tem dia que a gente desaprende a língua a mexer, assim. Começa a cuspir demais. Ixi, nem pode, né? Porque a pessoa vai usar. É. Mas eu encontrei com o Kevin Hart e foi doido. Passei tudo aqueles negócios que meus fãs passam também. Do quê? De esperar? De segurança. Não, não vai entrar aqui não. Isso é aquilo. Agora, agora. Como assim? Eu sou convidado. Não, você não tem a pulseira. Eu, mas me chamaram. Não, mas você não tem. Mas me disseram. Igualzinho, meu. Nem, gente. Mas disseram. Não, você não vai. Você não tem a pulseira. Mas, meu, o cara falou pra mim que era pra eu estar aqui agora. Como assim, gente? O que tá acontecendo? O cara foi lá. O fotógrafo dele me levou lá em outras portas. O cara disse. Você entra, mas ele não entra. Porque ele não tem. E eu adoro ser maltratado. Sério mesmo? Olha, tem que passar por tudo. Ah, tá. Mas você conseguiu no final? Consegui. Mas como? Através de quem? O cara lá conseguiu arranjar a pulseira pra mim. Mas não foi eu que pedi, não. Foi ele que disse que ia me levar pra tirar uma foto com o Kevin Hart. Ah, tá. Aí chegou e ficou essa putaria. O cara dizendo que eu não ia entrar, que não ia dar certo. Não sei o que. Eu disse, rapaz, tu me trouxe aqui pra ficar com o puto. É. E aí ele conseguiu essa pulseira e a gente entrou. Aí passou a meia horinha. Aí chegou um monte de segurança grandão. Sai do meio, sai do meio que ele vai passar. Só que ele não falava assim. Ele falava, where to fly, where to fly. Cabras. Sai, sai, sai. Back off, back off. Sai, sai. Empurrando todo mundo aí. Empurrando mesmo? Desse tamanzinho assim. Ele baixinho. Bem miudinho assim, desse tamanzinho. Meu carai, como é que foi esse tanto de gente? É. A ver um carinha desse tamanho, como é que foi, né? Mildinho. Mas ele engraçado demais, né, cara? Demais, demais. Muito bom. Eu nem sei inglês, mas eu assisti o show todinho rindo. Só por causa da intensidade. Só pelas ações assim, o povo rindo também dá uma... Mas você não acha que tem a ver um pouco assim, vendo pro seu show, pro show do Kevin Hart, o lance de tá muita gente... Cara, você ri muito mais, cara. Eu assisti no especial em casa, eu não rio. Quando você assiste em casa no especial, é muito difícil você sair rindo. É, eu acho muito engraçado, mas eu tô gargalhando, entendeu? Exatamente. Mas eu acho engraçado. É. É, mas eu acho que é a parada da sinergia mesmo, de tá todo mundo no mesmo lugar e tá por um mesmo propósito, entendeu? Contagiar, né? É igual um culto, entendeu? Se a galera tá lá e tá falando com Deus e ali tá lá e tá todo mundo querendo rir, ficar feliz, aí cria-se uma energia ali dentro que contagia mesmo. É difícil alguém ficar o show inteiro... É fácil chegar sem vontade, mas ficar ele inteiro sem sorrir é muito difícil. Nossa, ficar uma hora... Aí o cara tem que tá muito prestando atenção pra não rir, cara. Não é possível. Exatamente. Porque contagia mesmo, cara. É, eu mesmo adoro. Tipo, vou no show do Ventura às vezes, tipo, lá no fundão lá e rindo com a galera. Adoro na galera, assim, sabe? O ambiente. Muito bom. Muito legal. E, cara, eu vi uma coisa que você falou da sua noiva, da Maria, cara. Uma coisa que eu achei muito legal porque tem a ver também com de como eu... Eu falei, puta, a Mari é a mina da minha vida, assim, cara. Que você falou que você se sentia bem quando eu tava com ela, né? De dar uma tranquilidade. Porque normalmente a gente pensa que é uma paixão fulminante, né? Que vai ser aquela paixão e às vezes é uma coisa de tranquilidade, né, cara? E comigo, com a Mari, que você veio aqui também foi isso. Eu fiquei meio assim porque eu já tinha tido outros relacionamentos, né? E, cara, eu achava que tinha que ser, tipo, amor de primeira vista e ia ficar só querendo ver ela e o mundo inteiro ia desaparecer. E não foi, cara. Foi uma coisa que cada vez foi aumentando. Como vocês se conheceram? Como que foi o lance, a história com ela, assim? Cara, a gente se conheceu, assim, de... Não tinha nenhuma intenção, assim, de, tipo, virar o que virou, não. Mas aí a gente começou a se ver e toda vez que se via, ficava tranquilo. Ficava de boa, tá ligado? Eu era muito atribulado nessa época. Mas foi você que se interessou por ela ou ela? Como que foi o primeiro... Não, eu me mandou uma mensagem. Onde? No Instagram. Aí eu vi lá e respondi. Ah, e tal. Uma curtidinha. Aí começamos, aí deu um coraçãozinho e tal. E aí, pai, lá no celular da pessoa, não liga. Aí vai... E aí, tal, aparece, tal. E aí eu... E fomos conversando normal mesmo. Até na hora que a gente decidiu se encontrar e aí nunca mais parou. Desde a primeira vez já não separou mais. Não, assim, só assim, né? De ir pra casa e tal. Não, não, sim, sim. De trabalhar e tudo mais. Mas já ficou, já ficaram juntos. Já sempre em contato ali. Sempre demorava muito a falar. Aí já... E aí... De qual é e tal? Tá de boa? Tá tranquilo? E aí foi, nessa brincadeira. E fomos se gostando e... É um amigo muito legal. Foi um começo bem bacana, bem divertido. Cara, eu lembro da minha mina, a Mari, cara. Eu falo isso, ela ficava chateada que eu conto. Mas eu me apaixonei mesmo quando a gente tava no... Primeiro a gente saiu pra comer, cara. E não tinha palito de dente. Ela pegou aquele plastiquinho do canudo e meteu no dente. Se ela tivesse feito assim, ó. Não, ela fez isso e não saía, sabe? Quando a pessoa tenta aqui... Aí ela pegou aqui um canudinho... Aquele plastiquinho que você tira do canudinho aqui, ó. Eu falei, cara, essa mina... Essa mina é modelo e tá aqui cutucando o dente com o plastiquinho. Essa daí aguenta... Essa é de verdade, mano. Essa é de verdade. Essa daí vai aguentar qualquer perrengue, cara. Eu penso assim. É, a Maria viajou comigo também e... Fomos num lugar trash mesmo. Né? Num lugar mesmo... Onde? Lá no México? Não, não. Eu tava gravando pelo Brasil e a gente... E eu só procurei uns lugares porreta de ir. Um lugar, umas trilhas muito doidas de ir, assim... Pra poder gravar, né? A gente tava gravando uma parada. Sem infraestrutura, né? Nossa, ela ia... Uns lugarzinhos, assim, que a pobrezinha... Comida... A comida era forte demais pra ela. Era assim... Ela era tão pequenininha, assim, que... Pegava uma comida com tempero, mas... Ela já começava a dar um... Um trem milique diferente. Mas... Parceira ali. Ah, tem que ser, tá? Tem que ser. O lance é... Na saúde e na doença. Né? Na... Qualquer? Saúde e na doença, na... Na alegria e na tristeza, né? Na riqueza e na pobreza, né? Porque um dia a gente pode ficar pobre também. Eu não tenho... Eu tenho esse pânico, às vezes, assim. E se parar de... A galera parar de consumir... Eu não tenho esse pânico, não. Eu tenho a certeza que pode acontecer. Sério? Você tem esse... Eu tenho 26 anos. Daqui 20 anos eu ainda tenho 40. E você tem muita história pra rolar. Tem muita merda pra fazer pra perder dinheiro. Ô, meu Deus, claro. Eu até agora nunca atropelei ninguém. Não, é só não ir num cassino. Não vai num cassino. Nunca atropelei ninguém. Eu fico pensando. Às vezes eu tô dirigindo e eu penso assim... Meu Deus do céu, se atropelasse alguém. Meu Deus do céu. Ô, fumo grande que eu ia levar se eu atropelasse alguém. Eu fico... Eu tô aqui dirigindo, né? Normal. A pessoa tá aí e fala... Whindersson! A pessoa nem levanta mais. Eu tenho medo de socorrer gente em acidente, sabia? Porque eu tenho medo da pessoa pensar que ela morreu. Ela me veio e falou assim... Hã? Hã? Eu acho que eu morri. Não saiu assim, cheio de celebridades? Quem vai aparecer aqui atrás? O Michael Jackson? É mesmo, né? Eu não sabia que ele tinha morrido também, né? É. Imagina, cara. A pessoa não te viu. De repente, tá você socorrendo. Você falando... Eu tô tendo visões. Caralho, que pancada da porra. Veio, meu Windows aqui parou. Mas eu fico pensando. Eu tô dirigindo aqui. Tô ouvindo as músicas. Tô distraidão. E eu penso... Meu Deus do céu, se atropelasse alguém. Aí eu volto... Cara, você tem essa pira de perder grana e não ter mais dinheiro? Porque eu achei que isso era só eu. Não, pira não. Não, não. De ficar isso na cabeça. Não é pira. Não, isso não fica na minha cabeça porque eu não vou... Nada vai acontecer comigo se eu ficar pobre. Se eu ficar pobre, mora. Já fui. É. Pra quem já foi, né? Nem pra quem já foi. É tipo... Você tem que viver. O que aconteceu, você tem que dar um jeito. Não é isso? Vamos lá. Fazer a gambiarra. Vamos fazer a arte. Exatamente. É. Vamos dar um jeito. Sair do poço. Vamos fazer alguma coisa. Arranjar outra coisa pra fazer. Mas eu penso que é possível, né? Porque, porra... Ah, tudo é possível. Todas essas pessoas que a gente vê que é artista e tá falido, todas elas já tiveram muita grana e já pensaram que nunca ia acabar na vida. E tinha uma puta mansão, não sei o que. E de repente não consegue pagar as paradas. Morre devendo. É? Tá ligado? Acontece. Os filhos vão pagar. Leilão, não sei o que e tal. Cara, você tá me colocando medo, cara. A galera vai comprando uns vasos que o cara comprou de 2 milhões de reais por 20 mil reais. Tá ligado? Aí você fala, tá aí por que o cara ficou sem dinheiro? Gastou 2 milhões de um vaso. Se tivesse vendido o diabo deste vaso, tinha pago essas dívidas tudinho. Mas quer ficar com vaso? Mas sem amostrar. É. O cara pega um quadro do Picasso, né? De, sei lá, 60 milhões de... Pra quê, cara? Pega uma cópia do quadro e coloca. O dinheiro... Perdão. O dinheiro, quando a gente começa a pensar mesmo nele e por ele mesmo, a gente vê que é uma coisa que a gente busca. Eu gosto, né? Eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas é uma coisa que a gente busca sim e que ele é um papel. Se você olhar pra ele como um papel, você vai ver que... E pra que ele serve? Que é até engraçado. Tipo, você tem que juntar um monte de papel. Então... É. E outra pessoa recebe esse papel e te dá uma outra coisa. Não, não, não. É mais profundo do que isso. Se fosse só isso, era mais fácil. É mais profundo do que isso. Como assim? A galera reuniu e falou assim, dá. Então, isso aqui... Esse daqui, ó. Esse papel aqui. Ah, esse aqui eu posso adquirir? Isso aqui? Não. Também não é assim. Calma. Vamos pegar mais desse, né? Então, a gente junta e dá isso aqui. Por quê? Ah, porque foi difícil fazer esse negócio aqui. Mas quem foi que disse? Não, a gente... Combinou aqui. Eu reuni uma aqui, a rapaziada. E esse aqui tá bom, então... Tá, mas se eu tiver esse papel... Não, então beleza. Então eu tenho esse papel, né? Então ok. Então eu tenho que seguir essa regra. Então eu vou fazer um papel desse... Não. Não pode. Eu faço igual. Aí você vai preso. Por quê? Porque só pode se fizer daquela casinha ali. É. Essa que a gente... Por quê? Porque a gente... Nós decidimos. Chegamos antes. Decidimos aqui. Eu tava aqui. E é isso aí. E aí você tem que... Tá bom. E como é que eu faço pra ter? Você tem que merecer. Senão você não pode participar desse negócio nosso aqui. Senão aí você não vai... Aí se você botar aí no seu, não vai valer. Cara, é doideira. Ah, não. Então eu vou merecer. Aí o cara vai lá e trabalha. Aonde? A mineradora, né? O cara trabalha, vai procurar ouro. É. Né? Ele vai procurar ouro. Por quê? Ah, porque essa peça aí, ela é... É rara. Quase ninguém tem essa peça. Mas como assim? Por quê? Ah, você não viu os egípcios? Todos usavam. Poxa. Os egípcios. Vamos levar em consideração, né? Então vamos. Mas por que que eu que tenho que pegar essa pedra? Porque a Flávia Pavanelli não consegue pegar pra ela. Entendeu? A Boca Rosa não consegue cavar pra ela. Você acha que a Boca Rosa vai cavar aqui? Então eu tenho que ir lá e achar pra ela. Tá ligado? Mas aí ela vai ter que me dar um papelzinho também. Porque tem a dó. Eu cavei muito, pô. Peneirei o caralho. Por que que é tão caro? Você que tava lá pra cavar? Você viu como é? Então eu vou lá, cavo. Aí pim, pim, esmerilo aí. Bota lá. Ela adora. Aí vou comprar. Pega lá. E ela pega um dinheiro também. Muito dinheiro. Um papel, né? Vou falar papel. Pega o papel. Juntou um monte de papel. Falou, tá, então. Esse anel é 14 mil papéis. Você vai levar ele. Tranquilo. Pra mim é tranquilo. Comprou. Pegou o negócio. Tudo bem. Ganhei o dinheiro. O papel. Agora eu vou pra outro país, né? Nossa, juntei. Trabalhei, né? Mereço. Chego lá no outro país. Falo assim. Bom dia, americano. Oi. Hello, hello. Quero comprar um cachorro quente. No, no, no. Três papéis. Tá bom. Do meu pra pessoa. Olha o seu e o meu e fala não. Não, não. Esse aqui. Paper, não. Não, não. Não, paper, não. Por que você fala? Ele fala, porque já reunimos antes. E é papel diferente. Deu isso. Só outros papéis. Já fazemos nessa casa aqui. É outra casa que faz. Outra. Se você traz outra, não. Pra nós não interessa. E como eu faço pra ter isso aí? Tem trocar pelo nosso. Aí cinco do seu é um meu. Aí você fala. Quem decidiu isso? Por que? Trump tweetou. Tomate subiu já. É 12 reais o tomate. Porque o cara fala. Mas quem decidiu? Nós? Nós decidimos que o Mickey dá um pau no Zé Carioca. E aí... E aí aqui é mais caro e acabou. É mais papel e pronto. Aí você vai lá, dá os 14 mil papéis da Papa Vandelli e volta com 300 de papel. Porque desvalorizou. Tá ligado? Aí você pode levar isso pra qualquer cor na sua vida. Você pode levar até pra, porra, guerra. O que que é guerra? Ah, eu tenho 13 mil homens vestidos de verde aqui. E você tem 14 mil. Você fala. Não, mas os 13 mil é meu. É muito mais feroz que o seu. Então vamos ver. Aí deixa lá. Vai lá. Tá ligado? Ah, ficou só 8 mil. Para, para. Aí as galera... Não, rendo. Rendo, rendo. Morreu. Caralho. Caralho. 4 mil. Meu Deus. Tá ligado? A galera fica... Aí o cara tá com a blusa da... Tá com a blusa. Tem um negócio assim, né? O quê? Não vamos dizer... Ah, tá ligado. A marquinha lá. Papel é papel e a marca é marca. E a marquinha, é. Então tá aqui com a marca. Aí o cara fala assim. Nossa, massa a blusa aí, hein? Ah, meu filho, aqui é... É, sabe? Não é assim não. Aqui é papel, aqui é... É like. Aqui é, minha filha. Aqui é outra coisa. Tá, meu. Então eu vou ter uma dessa daí também. Como que você vai ter se você não tem papel para isso? Eu vou fazer lá em casa. Então você vai ser preso. E eu vou lhe humilhar na internet, que eu vou descobrir que não é a mesma que fez aquela fábrica ali. Tem que ser naquela, tem um simblão grandão lá. Fizer em casa, fumo. Vamos lhe pegar e vamos lhe botar, sabe aonde? Num quartinho quadrado. É. Aí vamos lhe trancar lá dentro e você vai ficar dentro do quadradinho. E aí não pode sair não? Pode não. Por que que não pode? Ah, você é louco? Você fez um negocinho na blusa? É louco. É doido. Ele fez igual e vendeu. Maluco, fumo. Vai lá para o quadradinho. Sai quanto tempo? Não sei. Vamos ver. Tem um carinha que bate assim. Bate o martelo. Aí você tem que estar na modelo. É o Thor que bate o... Aí se você fala assim, ah, então esse papel é muito doido. Esse papel ele me deixa maluco. Esse papel faz as pessoas matar por ele. Esse papel faz as pessoas fazerem coisa ruim. Então eu não quero mais. Eu vou morar lá na Amazônia porque eu não... Eu vou pescar. É doido. É louco. É. Tá indo morar. Não quer papel. É doido esse cara. Você não pode nem ter a opção. Você tá tão escravo dentro do negócio que se você disser não quero, a galera fala assim, é louco. É doido. Quer morar no verde. Ai, meu Deus. Tendo tanto asfalto aqui pra gente andar. Andar mais rápido. Chegar lá. Ele quer ficar lá. Nossa, é maluco. E de pedágio, cara. Eu tô indo pra lá e o cara fala, para, para, para. Para que se for passar... É, pra ir daqui pra... Você quer passar por aqui? Então vai ter que... Então dá papel. Então não. Então... Ah, e agora como eu faço? Aí vai ter que voltar. Mas nem volta por aqui não. Então fica aí. Fica aí. Para. Fica aí parado. Você não pesquisou antes? Tá aí. Você chegou mal informado aqui? Vai ficar parado aí agora. Olha os carrão aí querendo passar. Pipi. Aí ó, o abestalhadão na frente dos outros. Não botou o aparelhinho que passa? Tem um aparelho que passa, né? Cara, já aconteceu várias vezes. Eu passar no negócio, tava sem dinheiro. Os caras não aceitam cartão. E aí o que você faz? O cara te dá um papelzinho. Você tem que pagar em não sei aonde. E depois... Já aconteceu? Papelzinho, mano. Papelzinho. Papel. E os boletos? É juntar papel. Juntar papel. Não juntar papel. Mas é isso. Ficar pobre é ficar com menos papel, cara. É menos papel. É só menos papel. Ou ouro, né? O ouro ninguém tem mais. É, e tem que cavar, né? Tem que procurar também. Tem que cavar, porque se não cavar, e aí... Ouro e petróleo, né? Imagina essa galera que gosta de ouro toda tendo que procurar o seu próprio. É. Imagina você ter que procurar o seu próprio... O próprio Oscar não ia ter tanto ouro, mas se a galera tivesse que cada um buscar o seu. Tivesse que achar petróleo pra você abastecer seu carro também, não? A galera não ia querer. Tu ia ver gente andando de patinete, tudo enquanto. O cara só assim. Já no supermercado é assim, aquela mina do patinete é uma mina... Uma mina que chama outra vela bem de patinete, assim, correndo. É isso aí, cara. Cara, e pandemia, o que mudou pra você? Só o lance de não ter mais show ou mudou... O que que mudou? Pra caralho. Mudou tudo. Mudou tudo. Que tem 55 funcionários, tudo mudou, meu filho, na pandemia dessa daqui. 55 funcionários? É, tem muita gente, uma empresa, tudo que gera ao redor de mim, né? Tem muita gente trabalhando ao redor. E aí a gente tem que dar um jeito. E a gente deu um jeito, porque dá pra dar um jeito, né? A gente tenta dar um jeito. A galera fala assim... É... O pessoal que quer que volte o show, né? Que tem gente que já quer que volte o show. Tá parado. Mas não dá pra voltar o show, tá ligado? Então a gente tem que dar um jeito mesmo. Essas lives aí mesmo. Esses negócios aí mesmo que a galera tá fazendo. É dar um jeito. Mas mudou muito isso aí, cara. Mas você tá ligado que no ramo da comédia muita gente se ferrou, né, cara? Porque a gente pensa só nos caras que a gente low show. E o cara que é aquele cachezinho de 100, 200, 300... Cara, não tem dinheiro pra esse cara e vai fazer o quê? E o cara só sabe fazer isso. Vários amigos meus, assim... O ano passado, o cara foi bem idoso. A gente fez até um programa aqui, que é Comediante Triste, é sobre depressão e comédia, né? É, se eu não me engano, eu também... Se eu não me engano, não. Eu fiz um show... Alguns shows pro Pico que foi na... Na intenção de ajudar também, assim... Que ajudou a casa e alguns comediantes. Assim, montei a casa e alguns comediantes lá. Eu acho que eu fiz seis shows... Seis shows no Pico, eu fiz. Foi até legal. Foi a minha volta, assim. Fazia muito tempo que eu não fazia. É estranho, né, quando você volta. E eu gravei até, tipo, sal pra aí, vou assistir também. Pra não perder, né? Porque eu fazia seis shows, falei... Poxa, vai dar pra afinar. Até o sexto show eu consegui afinar várias piadinhas pra deixar o show legal, assim. Mas o teu primeiro show parecia que até a plateia tava desacostumada a ser plateia, não parecia? Quando você volta, é estranho pra caramba. Tudo fora do tempo e você vai... Ah, cara, eu assisto filme, assim, eu vejo muita gente no lugar, eu já fico muito agoniado, assim. É. Eu tô vendo o filme aí, o cara vai num bar, aí pega o copo, aí bebe o copo, só bebe. Eu digo, olha aí onde passou. É. Eu já tô vendo. Eu digo, olha aí onde ele tá passando. Pegou aí. Já viram pra quem tá do lado e falam, é assim que pega. Vai pegando, vai passando, cheirou. Passou perto aqui, já pegou. Fica agoniado. Já tô começando a ficar meio... Meio assim... Até comecei a pensar, tipo, o meu filho vai ver... Como é que ele vai ver a interação de gente? Porque é um pouco diferente. Mas você acha que não vai voltar o que era nunca mais? Não, vai. Eu acho que vai, cara. Vai. Mas é porque não disse que é os primeiros anos? Não é esse ano. É, não é esse ano. Não disse que é os primeiros anos? Os primeiros anos o menino vai... É. Não, mas eu acho que esse ano ainda não, né? O menino vai pensar que teve um apocalipse e nós fomos o único que sobramos. Estamos vivendo das coisas dentro de casa. Eu já tô me preparando pra apocalipse zumbi, né? Você vê que aqui é tipo um... Nossa, um apocalipse. Se começasse assim... Cara, eu tenho todo o plano já. Você já tem plano? Eu ia... Tem um amigo meu que o cara manja de arma e de sobrevivência. Eu já ia chamar pro cara aqui. Nossa, eu ia aí que tu ia morrer. Tu ia logo no cara das armas. É. O moleque ia sair e aí ele ia agir muito doido já no início. Sabe uma coisa que eu fico puto em apocalipse? É. Por que que as pessoas vão roubar umas televisão no meio do apocalipse? Ah, eu quero essa smart TV aqui de 75. Vou colocar na minha parede. Aí sai correndo com a televisão, o raio mata. Caralho, meu irmão. Eu acho que é o que eu ia fazer quando eu... Se eu fosse... Você ia pro interior ou ficava na cidade grande? Eu ia libertar golfinho. Eu acho que o animal mais massa que tem pra libertar é o golfinho, porque ele se comunica de volta com você. Todo animal que você abre, ele ia sair correndo, não dá tchau. O golfinho dá um... Não, o golfinho ele ia nem sair na hora. Você ia falar... Você ia abrir a porteira e ia falar... Vai embora! Vai flipper! E ele ia fazer tipo assim... Quê? Como assim, cara? Eu não posso, eu tenho que dar umas piruetas. Aí ele fala... Não, não, eu tô... Vai! Go! Vai embora! Vai embora! Aí ele vai, tipo... Dá com a nadadeirinha assim, sabe? Andando assim... Faz assim... Vai embora e sai assim, né? É... Meio aqui de trás, assim... Com certeza eu ia fazer isso. E aí você ia morrer nesse trajeto. É, mas ia ser legal também. Porque, pô... Podia ser que eu tentasse ajudar outras pessoas e morresse também e ficasse puto. Subindo pro céu e puto. É, o negócio é você se fechar em algum lugar e um abraço, cara. Mantimento, tem que ir logo no supermercado. Aqui do lado tem um supermercado. Pegar enlatado pra caramba. Encher... Eu já pensei em tudo, cara. Quando eu chego em restaurante, eu já sento num lugar que eu vejo a entrada. Tipo, se vier zumbi, alguma coisa, eu já tô num lugar meio preparado. Olha a nóia do cara. Eu tenho nóia, cara. Se vier zumbi... Se vier zumbi, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, Vila. Por quê? Porque é isso que acontece. É o cara que mais é... Na vida real é esse. Se você acha preparado, é o cara que morre. Se tu tiver de costas e estiver preparado, vai morrer de costas. Mas se tiver um gordinho, você não empurra ele na frente do zumbi? Eu empurro, cara. Quem que vai correr mais? Ah, você, Paulinho. Desculpa. Te adoro. Te adoro. Mas tá o zumbi vindo. Tá eu e você. Quem que corre mais? Eu dou aquela... Sabe aquela quando você coloca a perna... Tá dois correntes, você coloca a perna pro cara dropecar, assim? Coloca no meio, já colocaria no meio da perna dele minha perna pra ele dar aquela tropicada. Valeu, Paulinho! O cara ia demorar pra comer ele, olha lá. Dava tempo de eu... Porra, dava um gás, assim. Dá cada mãozada nesse zumbi, ele ia aprender também. Ia voltar a ser gente. O mandíbula, por exemplo, não duraria dois minutos num mundo zumbi. Olha só. O intelecto ia fazer a diferença. Ah, cara. Sempre os caras pensam assim, é o intelecto. É a força bruta mais o intelecto, cara. Apocalipse e zumbi. É. Aí um tema que eu nunca conversei, Apocalipse e zumbi. A gente tava falando de sonhos, você nunca sonhou que você tava num Apocalipse e zumbi? Eu já sonhei várias vezes. Eu já sonhei que eu morri igual no 007, assim, no jogo do 864-007. Como que é? Desceu uma tela vermelha, assim, um sangue vermelho, assim, na tela. Alguém passou e fez... Me cortou, aí desceu, assim, nos meus olhos, um sangue. Aí eu, tipo, fiz igual no filme, assim. Sonhei... O dia que eu sonhei com o Apocalipse foi isso. Ah, um negócio caindo, uns bichos voando. Aí alguém passou e fez... Em mim. Tipo, eu ia morrer rápido no Apocalipse. Segundos eu morri. Ah, não, cara. O meu sonho de Apocalipse é que eu tô fugindo, tô me escondendo. Então, aquelas ondas enormes. Se eu tô na praia, isso eu já sonhei muitas vezes. E aquela onda enorme vindo, sabe? Aquela onda vindo e falo, caramba. E aí não adianta correr e você fica lá, tipo, ah, errou. Já descobriu que tu tava acordado? Não, sonhando? Não, que tu tava sonhando. Já. Percebeu? Já. Já aconteceu isso contigo? Que é o sonho lúcido que os caras falam. Eu, uma vez, escutei meu pai me acordando pra escola, assim. Desce na ladeira de bicicleta e escutei. Eu tava descendo na ladeira do meu sonho de bicicleta e escutei assim, ó. Winson. Aí eu olhei assim pra cima. Era tipo uma voz que veio de cima. Winson. Aí eu caí da bicicleta. Pá! E acordei. E era meu pai me acordando. Cara, eu acho que isso... Eu escutei vozes como se fosse, tipo, uma voz vindo do céu mesmo. E eu assim, ó. Winson. Eu olhando assim. Hã? És tu? És tu? Já tá me... Cara, eu acho que eu nunca tive isso. Eu já consegui sonhar com o que eu... Tipo, eu vou pensar em alguma coisa e vou sonhar com isso. Já aconteceu. Já teve essa experiência? Eu, toda vez que eu tento isso, a minha cabeça gosta de me pregar peças. Eu não consigo chegar no objetivo, não. Não? Agora eu sonho em preto e branco. Isso eu acho estranho, cara. Isso eu sonho em preto e branco. Você sonha todo mundo colorido, né? Cara, nunca tinha... Já sonhei. Nunca consegui sonhar colorido. Já tentei, tipo, no sonho, procurar uma loja pra comprar um óculos de daltônico pra, tipo, ver se eu consigo... Eu queria, tipo, no começo do sonho, já andar com meu óculos, entendeu? Ah, tá. Mas eu não consigo, tipo, já andar com meu óculos. Nunca você lembrou de... Não, nunca vi cor. Eu já... Isso eu tenho certeza. Nunca. No meu sonho é só preto e branco. Eu vejo as pessoas tá em preto e branco. Quem conversa comigo tá em preto e branco. É tipo... Mande notícias do mundo de lá, sabe? Sim. A senhora do destino, a abertura, as pessoas iam ficando em preto e branco, assim. Me deu. Só que no meu já tá. Ninguém tá colorido. Caramba, cara. E eu olho mesmo, assim, que cor é essa calça? Que cor é essa... Será que é normal isso? Você já falou com mais gente que... Eu nunca tinha visto isso de sonhar preto e branco. Rapaz, eu falo e ninguém sonhou em preto e branco, não. Só eu. E você já fez o teste, assim, tipo... Preto e branco. Vou ver se tem uma cor aqui. Vou ver. E não dá pra ver. Farol. Ou é mais escuro... Você nunca viu farol de rua abrindo verde, vermelho e amarelo? Farol é uma coisa que não aparece no meu sonho. Eu não paro em farol, não. É só o hino. O pessoal fala pra você... Eu devo pegar cada mútuo no meu sonho mesmo. É. Porque eu não paro. Ah, dá pra caramba. Os caras falam que você, quando tá sonhando, você não consegue olhar pro seu relógio e ver hora. Que é impossível. Se você consegue ver hora, você acorda. E também falam que é impossível morrer em sonho. Mas eu já morri em sonho. Ah, já morri várias vezes. É, então, mas falam que é impossível. Agora também, se eu já voou no sonho... Boa, muito bom, cara. Nossa, aí se eu pouso, eu não voo mais. Aí você não consegue, né? É, o sonho faz assim. Não, você não vai mais agora. Você perdeu o seu cheiro. Não, você já voou, já pousou. Era pra estar voando. Foi pousar. É. Pousou, agora acabou. Não vai ter mais. E quando você tem que fazer uma coisa que você não consegue? Tipo, você tá atrasado pro show, aí você coloca a meia, esquece a roupa, aí a roupa não tá lá. Sempre tem alguma coisa te pegando e você não consegue chegar no lugar, cara. É, isso acontece, amigo. Esse é o pior sonho que tem, cara. Quando é com comida, meu Deus. Eu tô perto de comer e eu acordo. Aí eu fico puto demais, porque... Se tem um cheiro agora, o cheiro eu sinto no sonho. Caralho, gostei. Minha boca é cheia d'água aqui agora. E tem pizza aí que a gente trouxe também. Ah, pai, para. É, tem a pizza aí. Pizzinha, viu? É, a gente... Deixa eu avisar que o Whindersson tem horário aí, então a gente tá... É, que eu tô com o meu agado em casa, tem que estar todo o tempo, senão... Mulher grávida dá trabalho, cara. Tem que estar perto. Vai ter que levar pizza pra ela, mas um chocolate, cara. E não pode falar, não. Porque você falar que tá levando, ela pode enjoar do que você tá dizendo. Só de falar. Ah, nem... Ah, estiro de... Não, nem fala, não. Ah. Então, se for fazer, tem que ser na espreita. Ah, é? Porque corre o risco de não querer. Outra coisa que eu queria falar contigo, que o ano passado, cara... Eu vi que você teve... Você teve próxima depressão ou teve? Porque o ano passado, pra mim, foi bem pesado, cara. Por esse lance de ter acabado... Ah, cara, imagina. Ah, minha rotina mudou total, 100%. Não, eu tinha acabado de ter filho, sem grana nenhuma entrando e sem perspectiva de nada, cara. E pra mim, não sei como foi pra você, mas pra mim eu não queria sair da cama, não queria... Eu ficava... Eu dormia no quarto do meu filho e, tipo, pra minha mulher não ver eu chorando, nem que eu tava mal, eu ficava de boa assistindo filme, mas, cara, foi pesado pra mim uns 4, 5 meses. Eu não sei se isso é depressão ou ficar muito triste, eu não sei a diferença, porque eu nunca fui ver isso daí, entendeu? O certo é ir ver. É, mas onde é? O certo é ir ver... É tomar remédio? É, não, é terapia, psicóloga, psiquiatra. É bom você ver porque depressão é uma doença e doença se trata como doença. Não trata... Você tem uma ferida aberta, você não pode andar por aí com ela aberta. Você tem que ir num lugar onde você tem que ir tomando... Não é tomando alguma coisa pra te fazer bem, mas você tem que tá fechando essa ferida. Ela não pode estar exposta, tá ligado? É, mas pra mim resolve muito eu ficar quieto no lugar até a minha cabeça... Isso é o que você pensa, isso é o que você é confortável pra você, entendeu? Mas o certo mesmo é procurar ajuda profissional. Mas você fez isso? Isso, com certeza. A partir do momento que eu queria mesmo... Eu falei, não quero mais ficar assim, nesse estado. Então é isso. Eu quero fazer tudo que eu devo fazer pra poder ficar bem, tá ligado? E aí eu fui atrás de terapeuta, de psiquiatra, disso, de aquilo. Mas mesmo quando você dava uma melhoradinha, você não fala, pô, tô melhorando, vou... Porque às vezes dá uma melhorada. Vou parar, vou deixar quieto, né? Mas é... Como eu te falei, se você não colocar na sua cabeça que é doença, tá ligado? Que é uma doença, você vai continuar sempre voltando. Porque você não pode tomar um pouco de remédio pra ferida fechar mais ou menos e depois parar e ela vai abrir de novo. Vai ficar assim. Efeito sanfona todo o tempo. O certo é você ter ajuda profissional, porque o profissional, ele te dá o... Ele te diz como você tá. Ele te diz, ó, você tá bem. Quando você não tá bem, ele fala, você não tá bem. Mas ele tenta achar o foco do porquê você tá assim ou não, nem sempre. Porque eu sabia porquê que eu tava. Eu te expliquei. Eu sabia exatamente porquê eu tava assim. E às vezes eu vejo que a pessoa que tá triste não sabe porquê, mas eu sabia. É porque, pô, não tá entrando grana. Eu tô preocupado com o futuro do meu filho e tal. É, só que você não precisa estar com depressão pra poder procurar ajuda. Ah, sim. Porque a depressão é uma coisa que se chega nela. Então, o certo é quando você tá assim, você tem que conversar com o terapeuta. Tá ligado? Conversar com uma pessoa... Preparada pra isso. Preparada pra isso, entendeu? Porque muita gente vai te dizer um monte de coisa, entendeu? E pra falar a verdade, as pessoas, elas são únicas. Tá ligado? Eu não posso ficar me baseando pelo que algumas pessoas tão me dizendo, porque aí eu tô vivendo o que elas tão achando que eu devo viver. Entendeu? Mas quando você fala com o profissional, ele vai te dar uma... Uma visão imparcial da parada. Entendi. E te dizer o que você tem que fazer. Em qual lugar você tá. Mas pra você, isso resolveu? Ou na sua cabeça também você resolveu outras coisas assim? Tipo, ah, eu entendi por que eu tô. Então, pô, são as duas coisas. É, porque na verdade é uma junção, né? É você e o profissional. Não, mas não tem uma parte química também? Tipo, às vezes tá faltando alguma coisa... É, né? Às vezes é isso. É uma parada no intestino, tá ligado? Destino? No intestino. Ah, tá. Eu falei destino. Pô, você vai lá e o terapeuta fala, não, é... Não, é destino às estrelas. Pois você foi escolhido pra acontecer isso. As estrelas alinharam depressão. O intestino. É porque tem uma parada, tipo, de flora intestinal também, que libera umas coisinhas pro seu cérebro, que se o seu intestino não funciona bem, algumas coisas no seu cérebro não vão funcionar bem. É, na época eu tava com muita azia, pode ter a ver mesmo. Então, tipo, eles vão... O médico sabe, ele é o profissional, então por isso você tem que... Vai pedir exame e tal. Vai procurar ele. Caralho. Vai no médico, porra. Vamos agora, cara. Vamos agora. Que mais, que mais, o chat aí que a gente já tá chegando aqui, né? O Guilherme Leite falou... Vilela, mandíbula, o Whindersson me inspirou a não ter medo de enfrentar os problemas ou críticas. Hoje canto pagode e gospel e ele me inspirou a enfrentar o preconceito de que pagodeiro não pode cantar na igreja. É. Meu, muito obrigado. É. Não, cara, na igreja que eu ia os caras cantavam reggae, tinha tudo lá, tinha rock. É assim, tá muito junto, meu irmãozinho, é isso aí. Sempre, é exatamente isso que eu quero fazer, aquele negócio que eu falei, lá no início as pessoas matam o sonho, né? E matam a criatividade e eu já não, eu já digo que você pode sim, não é? Você consegue fazer bem? Consegue fazer legal o negócio? Então, vamos nessa, vai lá. Então, mas é isso que você fala pro cara, pro moleque que tá se espelhando em você? É. Você consegue, cara. Claro que sim. Trampa pra que é? Mas será que eu vou, às vezes é ruimzinho, mas claro que consegue. Nossa, meu Deus, era ruim demais eu, meus vídeos dava muita vergonha. É mesmo? Primeiros, primeiro, nossa, meu Deus, nada na cabeça. Nada, já falei tanta merda, já fiz tanta merda, já, tá ligado? Tipo assim, aí eu, eu, incentivo, tô nem aí se é ruim não. Ruim eu já fui também. É. E sou em algumas coisas ainda, tô evoluindo em algumas paradas ainda. O que você acha que você tem que me lembrar? Porque, pô, você canta pra casa. Dublagem. Dublagem? É, que a galera bota que eu fiz as piores dublagens do cinema no YouTube. Ah, é? Pior não, pô, é baixo, mano. Tô lá no... Caralho, né, pô, 26. É, 27, 28. Não o último. Aí eu tô procurando melhorar também, porque a galera critica pesado. Pra chegar pelo menos no 87, assim. A galera disse que o Jack Chan ficou parecendo uma paródia. Aí eu falei, eu ia falar pra galera, mas minha voz é um pouco diferente da do Jack Chan. Ela falou assim, não, mas é porque a gente tá querendo uma nova proposta. Ah. A nova proposta era cair nas minhas costas. Eu fazendo o Jack Chan. Faz aí. É o tal do negócio de os caras não saberem qual que é o... É, e aí eu falei, não, mas é o Jack Chan. É. Jack Chan, pô, eu vou dublar o Jack Chan. Caralho, que massa. Eu vou dublar o Jack Chan. Vou fazer pra mim, pro meu filho, mano. Vou mostrar pro meu filho. Vou dublar o Jack Chan já. Ninguém gostou, mas eu fiz, né? A gente tava indo, né? Ainda disseram que ia ter uma chamada de vídeo com o Jack Chan ainda, que eu tô esperando até hoje eu conversar com o Jack Chan. O que mais? Eu tenho também uma... Eu tenho um jabazinho pra fazer aqui, né? Eita. É, mas vai, manda aí. Manda aí. O Wilker falou aqui, ó, que salve o Whindersson. Criar uma loja virtual nessa situação que estamos, aí ele não colocou a pontuação, mas fala, existe uma solução para o seu comércio. Traga ele para o online. Aprenda a criar sua loja virtual. Acesse o site lojavirtual.dev barra curso e use o cupom INTELIGENCIALTDA para 10% OFF e uma hora de mentoria grátis com o cupom do podcast. Tá certo. Eu agradecer você e, cara, eu sempre termino o programa com três perguntas aqui que eu faço pra todo mundo. O Whindersson. E, porra, obrigado mesmo por você ter vindo. Obrigado mesmo. Eu gosto de conversar. Eu também, cara. É por isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou falar conversar e aí, às vezes, quando é filmado, é bom também, né? É. A gente tá aí conversando numa padaria da mesma forma, não é? Exatamente. Falando nessas viagens do papel, do sonho, a mesma coisa. Então, são três perguntas que eu faço pra todo mundo. A primeira, assim, partindo do pressuposto que a gente tá aqui celebrando sua carreira, sua história de vida, se olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, assim? Tem um ponto baixo, teve um momento que você olha assim e fala, caramba, tive que passar por isso pra estar aqui hoje. Nossa, acho que eu... Eu... Eu lidei... Lidei, né? Que fala. De lidar? É, eu lidei muito bem. Eu acho que com as adversidades, assim, com o tempo, que eu não consigo nem me recordar, assim, de alguma coisa que pra mim... Eu acho que mais coisa de depressão mesmo, assim, que é a única coisa, assim, que... Mais do que coisa de grana. 2015, assim, que foi onde eu comecei a ver papel demais, tá ligado? E aí ficar um pouco confuso, assim, de, tipo, levar uma grana. Ah, você quer levar uma grana pra casa? E eu falar, tipo, ah, quero. Quanto? Eu falar, sei lá, 50 mil, quero, tá? E dava, assim, aí eu chegava, assim, no hotel, eu olhava e ficava, meu Deus, que loucura, que doideira. Tipo, mil reais resolve a vida de um monte de gente, dois mil reais. E eu aqui com um dinheirão, assim, eu ficava olhando, caralho, que loucura. E ficava feliz, ao mesmo tempo ficava meio estranho. Deixa eu beber aqui, minha língua tá seca. Sentia um pouquinho estranho, assim. Aí acho que essa época foi a época que eu mais fiz show meio atribulado, assim. Subia no palco, achava legal e tudo mais, mas descia do palco, aí dava aquele, aquela coisa, assim. Era bom pelo show e ruim pelo... Era bom na hora do show que aliviava qualquer coisa, assim. Mas quando acabava o show tinha, assim, uma sensação estranha de medo, sabe? De não saber por que isso tudo tava acontecendo comigo, assim, por que que... Porque se você para pra prestar atenção é um pouco fenomenal, assim, meio... Total. É uma coisa que acontece de poucos em poucos, sabe? De poucos, não, de muitos e muitos anos, assim. E aí eu ficava assim, nossa, geralmente quando as pessoas são assim mesmo, sei lá, escolhida pra acontecer isso, elas morrem cedo, sabe? E aí me entrava numa nóia de que ia acontecer alguma coisa comigo, que alguém tava me perseguindo, sabe? E aí sempre fui muito sozinho, então era sempre tudo muito pra mim e tal, tentando tirar minhas próprias conclusões dessa parada. Até que eu tive que ir no médico e lembrei que... E percebi, né, que se eu tivesse ido antes... Mas como, pô, a minha criação não tem essa orientação de tá indo a médico quando tá se sentindo mal, tá ligado? É, normalmente os pais falam que é falta de fé, né? É, falta de... É, falta de alguma coisa. Na verdade, meus pais nem sabendo ficavam dessas coisas. É que eu não deixava que nos parecia. Eles iam me dar o maior apoio, eu ia me dar... Não, nunca deixava, assim. Sempre fui muito... Trabalhei aqui, como é que tá por aí? Tá sensacional, tá ótimo, tá incrível. Sempre fui assim. Eu acho que essa foi a coisa que mais me... Mas mesmo assim ainda não me impediu de crescer. Pode prestar atenção que... É, 2015. De lá pra cá só cresci, entendeu? Não me impediu disso. Mas é porque você tinha tanta coisa pra fazer que não tinha muito tempo de ficar assim. Porque já tinha outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E aí quando eu olhei pra trás, assim, eu ficava tipo... Meu Deus, o que foi que eu fiz até aqui? Até onde eu vou? Eu tenho vinte e poucos anos. E tem esse tanto de gente que olha pra mim e vê minha vida e julga do jeito que quer, tipo... Tá ligado? Tipo, qualquer coisa que acontece, tira suas próprias conclusões, fala do jeito que quer, inventa o que quer inventar e tudo mais. E quando eu tiver quarenta, onde é que isso vai parar? Sabe? De dar uma pressão, assim, até eu conseguir me alinhar, né? Comigo mesmo. Eu acredito... Tudo é vibração, tá ligado? O ventilador, ele não é bom quando ele não tá bem no teto. Ele fica fazendo assim, entendeu? Mas quando ele tá bem alinhadinho, quando a marca consegue fazer ele bem, ele gira perfeitamente. Você nem percebe que ele tá lá. Nem percebe que ele tá ali, é só a brisa que vem, entendeu? Então eu quis me tornar esse ventilador aí. E é como se você é no palco. No palco você nem percebe que você tá fazendo show. Nem me liga. Eu faço uma hora, ou duas, ou quinze minutos, ou uma hora e quinze. Pra mim, foi aquele momento de estar ali no palco e fazer meu show, fazer minha arte. E ir embora, assim. E é tentar expandir isso pra vida normal também. Ele tá nesse estado de... Eu tenho controle, eu consigo... É, tentar entender mais ou menos assim, onde é que eu tô, que momento eu tô, pra onde eu vou. É, se serve de consolo, isso eu acho que todo mundo é assim. Em pequeno, grande escala, tá todo mundo tentando entender qual é a nossa parada aqui. A diferença pra você é que foi muito rápido e é um negócio gigantesco. Isso que é o problema, porque se fosse uma coisa mais gradual, se demorasse 30 anos pra chegar onde você chegou, talvez você se acostumaria mais... É aquele negócio de caralho! Ia vir com outra história, ia vir com mais... Mais cara, você não... Mais perrengue, com mais... Mas você não tem escolha. Aconteceu. Já aconteceu. E aí é o que você tá fazendo agora. É entender isso. E tipo, eu penso, eu não posso mais não ser famoso. É, não tem essa opção. É, então... Eu quero ser curado, vou achar que tá curado. Poxa... Aí bota... Os caras não de moídos, cara. Ele teve na minha casa lá, velho. Vamos botar meu corpo na Câmara dos Vereadores. Pra galera ir... Olha a pira do cara, velho. Vai ter foto, o Celso Portioli abraçando a Eliana. O povo roubando celular no meio do meu enterro. Roubaram ali, ó. Ripa. Nas costas do cara. Respeita os mortos aqui, cara. Os caras que... Obrigado. Então, tipo assim, tem umas coisas que, tipo... Já vem pra mim. Já vem na minha cabeça. Caramba, cara. Meu filho. Fico pensando, meu filho. O que meu filho vai achar disso? É. Será que meu filho vai adorar que eu sou um dos caras mais famosos que ele vai ver na terra? Eu acho que sim. Ou será que ele vai falar, tipo, olha o que você fez com a minha vida? E só pro senhor saber, pai, lá na escola... Todo mundo lá na escola... Fala que eu... Lá na escola eles me chamam de astolfo. Obrigado. Eu sou o filho do Whindersson. Eu não tenho uma carreira. Eu não posso ser eu. Já imaginou? Tá ligado? Então, tipo, são coisas que preocupam e... Você pensa nessas paradas mesmo? É. Que dozeiro, cara. Fico pensando assim, porque eu não gosto de alterar a vida das pessoas pra ruim. Gosto de alterar pra legal, né? E você altera, cara. Você tem noção de... É, tipo, com a Maria foi assim também. Eu falava pra ela. Você tem noção que... Você vai entrar no meio do furacão. Que é uma parada assim. Tá um monte de gente olhando. Um monte de gente dizendo o que acha, o que quer achar. E do jeito que quer, e na hora que quer, e como quer. Cada foto, cada post vai ser analisado. O que será que quis dizer? O que será que... E ela falou o quê? E aí, sim, né? Mas só sabe quando passa, né? Só sabe quando vai... Cada vez que vai passando uma raiva com um comentário ali, um negócio, você fala assim... É assim mesmo. As pessoas são assim. O mal existe. E ele vai aparecer. É. Na verdade, você vai ver. Agora ele é mais mostrado, televisionado. Ele é mais escrito. Ele aparece mais... Mais compartilhado. Mas sempre foi assim. As pessoas... Tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins, entendeu? É mais dar atenção e carinho às pessoas boas e não dar atenção às pessoas ruins. É maravilhoso isso, cara. E é difícil, né? É difícil, não é fácil, não. É. E eu acho que você lida bem, cara. Tem hora que eu fico assim, meu irmão. Vou dar um aqui. Vou responder no áudio aqui, viu? Sério? Mas vendo de longe, parece que você lida muito bem, cara. Mas é assim. Como eu falei. Quando você perguntou no momento ruim, eu acho que eu sempre lidei muito bem com essas coisas, com as críticas. Eu acho que... Faz piada. Que você só sabe que a comida tá gostosa também quando você tá com uma vontade de comer, meu irmão. Tá ligado? Você sabe que é assim, então... Então tem o hater e tem o bom. Você sabe o que é o bom porque aquele cara tá ali e aí eu sei que aquele outro comentário bom é muito melhor que esse aqui. Eu tenho esse aqui como referência. Você tem a contraposição das duas coisas. É, então... Eu me liguei que é assim. Na igreja é assim. A vida é assim. Por que que na internet vai ser diferente? Vai ser assim mesmo. Na internet é uma coisa tão... Dos últimos anos que ficou tão absurdo assim. Porque não era assim quando a gente... Tudo é isso, né? É, quando a gente tinha um grupo de youtuber, parece que era tudo festa, tudo era legal. Tinha uns caras que eu volto na minha cidade, uns caras que trabalhavam no banco, Instagram, 17 mil seguidores e... Ih, pois é, galera! E eu, caralho, esse cara trabalhava no banco. É. E ele agora tá mexendo assim, tá querendo mexer, que ele viu que tá todo mundo na onda. É. Caralho, que loucura, que suga, né? Tipo, vai um... Eu fui abastecer o carro aqui, o frentista não tava lá porque tava fazendo um podcast, cara. Aí fui falar, vou na loja de conveniência. A menina tava participando de outro podcast. Já era lá. Conveniência podcast. É. A segunda pergunta tem... Cara, tem muito a ver do que você falou, do enterro e tal, da, tal. A gente vai morrer um dia, cara. Infelizmente ou felizmente a gente vai morrer. Você se acredita em vida após a morte? Você acredita que tem outra coisa além disso? Eu acredito que sim. Eu espero que tenha. Acho difícil não ter. É, tomara, né, cara? Acho difícil não ter porque... Aí é o quê? É, é isso. É papel? É juntar papel? Você lembra de quando você... Você... As pessoas falam, né? Pra poder contra-atacar esse ponto assim. Você lembra de quando você não era nascido? É. Não, mas agora eu já lembro agora. Eu já nasci. Agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui, entendeu? Eu até imagino que eu gosto do meu avatar. Não sei se você já começou a pensar. Já se olhou no espelho e falou assim. Ah, eu queria vir assim. Se eu nascesse em outra vida, eu queria vir assim. Eu gostei desse corpo. Ah, eu mudaria. Eu não sei como foi na vida passada. Eu mudaria o tamanho de umas coisas. Se é que eu posso escolher, não é? Não, não. Não que eu tenha... Gente, não é que eu esteja reclamando. Mas se dá pra colocar mais uns sete centímetros, você não ia colocar. E a pessoa que tá te auxiliando, puto, que tu podia pedir sabedoria. É. Podia pedir, poxa, eu só quero entender melhor essa vida. Viver mais. Não, cara, pode ser. Quero sete centímetros. De rola. A mais. Só isso. Bota ali no olho do furacão. Eu quero usar. Eu quero utilizar. Eu quero estar ali trabalhando com isso, né? Pode ser. Uma parada assim, né? Uma parada mais pornográfica. Pode ser, pode ser. Pode me botar lá. Mas é isso. A segunda pergunta é isso. Partindo do pressuposto que a gente vai morrer um dia, esse vídeo, isso é doideira. Seus vídeos, meus vídeos, vão ficar aí pra sempre, cara. E as pessoas vão estar dando risada aos seus vídeos daqui a 200 anos, cara. Como a gente vê os filmes do Chaplin até hoje. Será que vai ter uns vídeos nossos, tipo, em aerógrafo? Nós assim, do lado de uns gatos. Ah, tipo, a civilização acabou, aí tem os restos. Mas gravaram nossos vídeos, assim. É, gravaram nossos vídeos, cara. Pode ser, né? Pode ser, cara. É o que sobra, pra falar a verdade. No fim das contas, o que sobra é isso. É isso e o ouro. O pessoal cavando e aí encontra nossos vídeos lá. Aí o papel, por exemplo, espírito. Espírito não volta pra dizer que você tem que juntar dinheiro. Não. Nunca, nunca. Você precisa juntar mais dinheiro. Nunca viu ninguém voltando e dizendo assim, compra aquela casa. Tá ligado? Não diz isso. De forma alguma, não diz. É. Então, eu acho que tem alguma coisa certa por trás disso aí. Porque se não disse, e se alguém tivesse dito pra juntar dinheiro, eu já ia... Ah, não. Isso aí já fiz. Mas como não disse, eu acho que eu acredito sim. Eu acho que deve ter, sim, alguma coisa. Deve ter. E quais seriam suas palavras finais, assim, pra sua lápide, assim? Embaixo, o Whindersson Nunes. Últimas palavras. Minhas últimas palavras. Pro pessoal que vem aqui, daqui 200 anos, ver esse vídeo e falar, olha aqui. As últimas palavras. Ia ser a velocidade, o tamanho da sua inveja, a velocidade da minha vitória. Ah. O cara botou onde? É. O cara botou uma frase de caminhão. Turn down for what? Aqueles caras atrás. Frase de caminhão na lápide, porra, boa, boa. É, que eu não tô imaginando nenhuma aqui agora. Mas eu acho que seria alguma coisa. O Patrick falou, o Patrick... Não ia deixar nenhum ensinamento, ia deixar uma zoeirinha. Quais foram aqui do Patrick? Foi a minha corda amanhã às 11, né? Foi o Oscar Filho. O Oscar Filho. O Patrick é... Não, o que que é? O Ventura foi... Eu falei que eu não tava doente? Imagina, cara, na lápide. Eu não falei que eu tava doente? É maravilhoso isso. E a terceira pergunta é uma dúvida. Se tem alguma... A grande dúvida da sua vida, se tem alguma dúvida que nunca foi respondida, eu vou tentar responder. A única que eu tenho é tipo... A mesma que todo mundo tem. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu vim fazer? O que é que eu tô fazendo? Eu te respondo. Eu te respondo. O que você tá fazendo aqui é... Trocou uma ideia legal pra caralho comigo. Um monte de gente aqui. Muito obrigado. Se inscrevam no canal do Whindersson, né? Se inscrevam lá. Ele precisa de seguidores. Ah, por favor. E aqui também se inscrevam, dá like. Obrigado a todo mundo. Fiquei com Deus aí. Palavras finais. Dá tchau pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vim também porque eu tava falando lá em casa que... Meu Deus, preciso conversar. Preciso fazer graça. Em algum lugar. Não tem palco. Não tem... Sabe? Tem umas coisas que você tem vontade de fazer, mas tem que ter mais gente. Sabe? Porque também tem isso. Você tenta dar um jeito, só que tem coisa que tem que ter mais gente. Aí não tem graça. Se for ficar fazendo de uma pessoa toda hora, não tem graça, entendeu? Aí eu falei, ah, vou lá no Vileiro, que aí nós conversa lá e eu meto uns textos lá que eu tenho, alguma coisa. Já testo algumas paradas que eu tenho aqui pelas pandemias. Já percebi aí que vai ter texto bom aí, cara. Já tem, faz até tempo. É? Tá só esperando voltar. É que só treinando. Abriu? É. É isso aí, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Se inscreve e dá like. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí